E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá falar um pouquinho sobre organização administrativa. Seis blocos aqui, seis aulas de meia hora para que a gente consiga trabalhar todos os pontos relevantes desse tema que cai bastante nas provas de vocês, tá? Inclusive as novidades, agências reguladoras, a gente tem alguns aspectos aí que tem a tendência de serem cobrados, principalmente por serem novidades. 2019 e 2020, as novidades mais recentes, assim, dos últimos anos, o último ano e o ano vigente, normalmente caem nas provas, tá? Então, antes de mais nada, entender a organização administrativa significa conhecer as pessoas que fazem parte da estrutura da administração. Isso. A administração não é uma pessoa. A administração é composta por um grupo de pessoas, todas elas orientadas na execução da atividade pública. Então, sempre que você pensa na organização administrativa, o que você vai fazer é estudar e conhecer esse grupo de pessoas. Para isso, eu preciso primeiro que você entenda o seguinte esquema. Vamos lá. Alguns serviços o Estado presta diretamente. Isso. Quando eu falo diretamente, eu estou falando dos entes da federação, né? União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, determinados serviços como saúde, segurança pública, são serviços que são prestados diretamente pelos entes da federação. Então, União, Estados, Municípios e Distrito Federal atuam diretamente na execução de algumas atividades. Saúde, educação, segurança pública, são serviços que são executados por esses entes. Essa prestação direta, feita pelos entes da federação, nós podemos chamar de prestação direta ou de prestação centralizada do serviço. Então, a prestação direta ou a prestação centralizada é justamente a prestação feita pelos entes da federação. União, Estados, Municípios e Distrito Federal executam determinadas atividades de forma direta, de forma centralizada. Tanto que esses entes federativos, nós vamos chamá-los de entidades da administração direta ou entidades da administração centralizada. Tá? Beleza. No entanto, o Estado tem que ser eficiente. E, pelo menos na teoria, a forma de ser mais eficiente é se especializando. É, pelo menos teoricamente, se alguém for especializado na execução de uma atividade, vai ser mais eficiente nela do que uma pessoa que tem um monte de coisa para fazer. Pelo menos na teoria é assim. Se você está executando uma determinada atividade e só faz isso, vai ser mais eficiente. Então, eu estou com a dor miserável aqui, ó. De tanto mexer no celular, assim, ó. Pois é. Aí, eu fui no médico. O médico me mandou para um ortopedista. O ortopedista me mandou para o médico de mão. É, só falta um médico de dedo direito, polegar. Né? Então, se o sujeito que é médico de mão não conseguir resolver a minha mão, ele não serve para nada. Então, a especialização faz com que ele consiga se dedicar àquilo ali. Isso aqui vale também quando eu penso em entidades da administração. Então, o serviço de correio, se a União tiver que entregar a carta, além de outras milhares de coisas, não é a mesma coisa dela criar uma empresa só para isso. Então, a empresa de correios, que atua somente na prestação do serviço postal, teoricamente, vai ser mais eficiente do que a União. E assim por diante. Então, buscando essa especialização, e consequente eficiência, pelo menos teórica, em alguns momentos, o Estado transfere a prestação do serviço dele, Estado, para uma outra pessoa jurídica, que é o que nós vamos chamar de descentralização. Então, deixa de ser uma prestação centralizada, o serviço deixa de ser executado pela entidade da administração direta ou centralizada, e se transfere a prestação desse serviço para uma outra pessoa jurídica. Sendo que, essa descentralização pode ser feita ou a particulares, isso, é possível que seja feita a descentralização a particulares, mediante contratos de concessão e permissão, tema que a gente vai aprender em outra aula, não hoje, mas também, a descentralização pode ser feita pessoas criadas pelo próprio Estado, criadas de forma especializada para a execução de uma atividade. Então, eu posso descentralizar para as entidades da administração indireta ou da administração descentralizada, que são, basicamente, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista são entidades criadas pela própria administração pública e criadas de forma especializada para a execução daquela atividade. São os entes da administração indireta ou os entes da administração descentralizada. Certo? Beleza. O que acontece? Daqui a pouco, a gente volta para falar dos entes da administração indireta, tá? Voltando para a parte inicial, mesmo naquelas situações em que o Estado não transfere a ninguém a prestação do serviço, ele tem que ser eficiente. Claro. A União, ela não pode alegar que é ineficiente porque tem um monte de coisa para fazer. Não pode. mesmo nas hipóteses em que ela presta o serviço público de forma direta, mesmo que ela não tenha transferido a ninguém especializado, ela tem que ser eficiente na atividade. É, não dá para dizer, olha, educação está difícil de fazer porque tem ainda outras coisas. Não dá. Por isso, mesmo quando ela não transfere a ninguém, ela se especializa internamente. Ela cria órgãos internos especializados na execução de determinada atividade e ela distribui a competência internamente nesses órgãos especializados. Então, por exemplo, o serviço de saúde, a União presta diretamente, mas aí ela cria o Ministério da Saúde, vinculado ao SUS, a postos de saúde e hospitais públicos, ou seja, ela cria órgãos internos especializados e ela distribui as atividades internamente entre esses órgãos. Ou seja, mesmo sem transferir para ninguém, ela consegue fazer uma especialização interna. Ela se especializa internamente por meio da constituição de órgãos. Essa distribuição interna de competência, essa especialização interna, essa divisão entre os órgãos especializados internamente, é o que nós vamos chamar de desconcentração. Então, ela não descentralizou, ela não transferiu a uma outra pessoa jurídica, mas, ela vai desconcentrar, porque ela vai distribuir internamente a competência entre os órgãos dessa pessoa jurídica. Essa desconcentração, essa distribuição interna de competência, ela é admitida. Então, vai se desconcentrar distribuindo internamente a competência entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica interna. É uma distribuição interna. A desconcentração é feita entre órgãos, né? Enquanto a descentralização, não, é feita entre entidades diferentes, entre pessoas jurídicas diferentes. É externa. Beleza. Também você entende que a desconcentração pode acontecer dentro da administração indireta. Então, dentro do INSS, que é uma autarquia federal, eu tenho um órgão responsável pela aposentadoria, outro para pensão. Então, isso pode ser feito internamente. Não tem problema. A desconcentração ocorre na administração direta e ela ocorre na administração indireta. O que muda é que a desconcentração, ela é sempre interna. Então, essa desconcentração vai ser sempre enxergada internamente, ocorrendo numa distribuição e divisão interna de competência. Beleza. Com isso entendido, o que eu vou falar agora fica bem simples. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Isso. Pode riscar aqui. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica. eles não são pessoas jurídicas, titulares de direitos e obrigações. Não têm pessoal, patrimônio, responsabilidade por seus atos. Nada disso. O órgão público, ele nada mais é do que parte integrante de uma pessoa jurídica responsável. Então, esse órgão, ele não tem personalidade jurídica própria. Ele não tem pessoal próprio, responsabilidade pelos atos que pratica, patrimônio. nada disso. O órgão é órgão de um organismo. Então, você não pode propor uma ação contra a prefeitura. Você deve propor uma ação contra o município. O município é o órgão integrante, ou é a pessoa jurídica da qual faz parte o órgão prefeitura. Então, a ideia é de que essa pessoa jurídica responde pelos atos praticados por seus órgãos. Então, seu filho estuda em uma escola pública estadual. É, um menino ótimo. Mas ele brigou com o coleguinha, deu um murro no colega, arrancou três dentes, foi expulso. Você achou um exagero. É uma criança. E aí, resolveu propor uma ação contra a escola. Não, contra o Estado, porque a escola é um órgão integrante da pessoa jurídica e Estado. Então, o ato praticado pelo órgão não pode ser imputado nem ao agente público e nem ao órgão. Deve ser imputado a pessoa jurídica. Inclusive, historicamente, existem três teorias que tentam justificar essa ideia de que quando o agente público pratica o ato, na verdade, quem está praticando o ato é o órgão e, na verdade, quem está praticando o ato, então, é a pessoa jurídica. Foram três teorias. Anote rapidinho, porque de vez em quando eles colocam uma pegadinha em prova com isso. Primeiro, se tentou emplacar a teoria da representação. a teoria da representação, ela dizia que o agente público seria um representante do Estado, tal qual representantes de incapazes. Então, quando o agente público praticasse o ato, na verdade, como esse agente público estaria representando o órgão e o Estado, o Estado responderia. O Estado responderia porque a sua representação se daria pelo agente, tal qual o representante de incapazes. Isso não vingou. Primeiro, porque o Estado não é o incapaz, tá? E, segundo, porque o agente não representa o Estado. Ele presenta o Estado. Ele faz o Estado presente por meio dele. Não se trata de uma representação. Eu não tenho como aceitar a regra de representação de incapazes, porque não há incapacidade jurídica do Estado. O que nós temos aqui é o Estado se apresentando, fazendo presente para a sociedade por meio dos agentes públicos e dos órgãos integrantes da sua estrutura. Então, a teoria da representação caiu por terra. Não se conseguiu manter a aplicação dessa teoria. Daí, se buscou uma segunda teoria, que é a teoria do mandato. Então, a teoria do mandato começou a dizer que, na verdade, o Estado não teria um representante. Ele teria um mandatário. Então, haveria um prévio contrato de mandato e o agente público seria o mandatário do Estado. Ele atuaria enquanto mandatário do Estado. Seria, na verdade, uma relação de mandato e esse agente público, que seria mandatário do Estado, atuaria nesse contexto. Também, a teoria do mandato caiu por terra, não funcionou. Primeiro, porque não há relação contratual entre o Estado e os seus agentes. E, segundo, porque não teria como o Estado firmar o contrato de mandato sem um próprio agente para assinar. Porque o Estado não tem como se apresentar se não for por meio de um agente. Então, também, não há um mandato, não há uma relação contratual, não há contrato de mandato. Essa teoria, de vez em quando, eles botam na prova. o Estado, o agente público pratica o ato, o ato deve ser imputado ao órgão público e ao Estado com base na teoria do mandato. Se botar isso na prova, não marque. No Brasil, se adota a teoria do órgão, a teoria do órgão ou a teoria da imputação volitiva. Dá no mesmo. A teoria do órgão ou a teoria da imputação volitiva diz o seguinte, não há mandato, não há representação, o que existe é uma imputação legal. No momento que o agente pratica o ato, o ato do agente deve ser imputado ao órgão e, consequentemente, imputado ao Estado, já que o órgão não tem personalidade jurídica e o agente não está atuando em nome próprio, o ato praticado pelo agente público, a manifestação de vontade do agente, na verdade, se confunde com a manifestação de vontade do Estado. Então, na verdade, esse agente público presenta o Estado, o Estado se faz presente por meio desse agente e a manifestação de vontade do agente se confunde com a manifestação de vontade do Estado. Isso é a teoria do órgão, é a teoria da imputação. Nós falamos disso nas aulas lá de princípios, hoje considerada como uma das regras e facetas do princípio da impessoalidade. Mas é, sim, a teoria da imputação volitiva que estabelece que o agente e o órgão não respondem. Na verdade, o ato do agente e do órgão é um ato do Estado, é um ato da pessoa jurídica que esse agente e esse órgão integram. Certo? Beleza. Com isso, entendido? Eu quero ainda que você saiba só um detalhezinho. Embora os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, nenhum tem, a lei pode atribuir a determinados órgãos públicos capacidade processual ou personalidade judiciária. Dá no mesmo. Tá? Então, personalidade jurídica o órgão público não pode ter, mas ele pode ter personalidade judiciária, ele pode ter capacidade processual, que nada mais é do que o poder do órgão de figurar no polo de uma ação em nome dele, do próprio órgão, tá? E não em nome da pessoa jurídica. Isso pode ser atribuído por lei a determinados órgãos públicos o poder de figurar no polo de uma ação em nome do órgão. Então, você vê, concurso é procurador da Câmara Municipal. Isso, porque a Câmara tem procurador próprio porque ela atua em nome dela em determinadas situações, até contra o município. Não tem problema nenhum. Outro exemplo, Ministério Público. A Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública, ela diz que o Ministério Público terá legitimidade para propor ações civis públicas. Se o Ministério Público do Estado da Bahia propuser uma ação civil pública, é o Estado da Bahia quem está propondo? Não. É o próprio Ministério Público. Então, esse Ministério Público, ele passa a ter capacidade processual, ele passa a ter o poder de figurar no polo de uma ação em nome dele, em nome do próprio Ministério Público. Na verdade, não é o Estado da Bahia quem está propondo aquela ação, é o próprio Ministério Público quem está propondo aquela ação. Então, a capacidade processual pode ser atribuída por lei aos órgãos independentes e aos órgãos autônomos. O que é isso? Eu já vou explicar, porque a gente vai entrar na classificação de órgãos daqui a um minuto. Então, antes, eu quero só que você anote que a lei pode atribuir capacidade processual, personalidade judiciária aos órgãos independentes e também aos órgãos autônomos. Claro, que essa capacidade processual lhes vai ser atribuída por lei. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer a classificação de órgãos que isso vai ficar mais claro para vocês. Vocês vão conseguir entender exatamente o que eu estou querendo dizer com órgãos independentes e autônomos. Ó, existem várias classificações, é a parte chata da matéria. A gente vai gastar aqui uns, sei lá, dez minutinhos nessa parte chata, talvez um pouquinho mais. Tá? O final desse bloco, o iniciozinho do próximo, falando um pouco acerca de classificação, que é a decoreba de prova objetiva. Mas cai, cai nas provas objetivas, até hoje cai bastante e a gente tem que tomar cuidado. Tá? Minha primeira classificação e a mais relevante para fins de prova é a classificação que toma por base a posição estatal ou a hierarquia. Quanto à hierarquia, quanto à posição estatal. Por quê? Porque existe hierarquia entre órgãos. Nas aulas de poderes administrativos, a gente vai tratar de poder hierárquico e você vai ter claro na sua cabeça que não existe poder hierárquico entre pessoas jurídicas diferentes. Então, da administração direta para a indireta, existe controle, mas não há poder hierárquico. A hierarquia se manifesta sempre de forma interna. Então, entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica, aí existe hierarquia. Não há hierarquia externa. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Como os órgãos públicos integram a mesma pessoa jurídica, eles são ligados entre si por meio de uma relação hierárquica, subordinação e hierarquia interna. E aí, quanto ao grau de hierarquia, quanto à posição estatal, os órgãos públicos se dividem em órgãos independentes, órgãos autônomos, superiores e subalternos. Então, nós vamos dividir os órgãos públicos em órgãos independentes, ficou ruim isso aqui, independentes, autônomos, superiores e subalternos. Vamos lá. O órgão independente é aquele órgão que está no topo da estrutura hierárquica de um determinado poder. Normalmente, ele pode ser até confundido com a própria pessoa jurídica. Por quê? Porque ele está no topo da hierarquia e acaba representando vários atos daquela pessoa jurídica. Então, é a Prefeitura, é a Presidência da República, é a Governadoria. São órgãos que estão no topo da estrutura hierárquica de uma determinada pessoa jurídica. Eu vou dar um exemplo sempre do Executivo Federal, que para mim é mais fácil aqui na minha vivência. Então, a Presidência da República é um órgão independente. Ele está no topo da estrutura hierárquica no âmbito do Executivo Federal. De uma decisão do Presidente da República não cabe recurso, claro, na via administrativa. Você pode sempre ir ao Judiciário pelo princípio da inafastabilidade, mas a decisão do Presidente da República é a última instância de decisão na esfera administrativa. Por quê? Porque a Presidência da República é um órgão independente. Ele não é... Porque a gente pensa como é que pode ser independente se é órgão, se é interno. Eu estou falando de independência hierárquica. O órgão independente é aquele que não está hierarquicamente subordinado a nenhum outro órgão. Ele não tem nenhuma subordinação hierárquica. Ele está no topo da estrutura daquela entidade, daquele poder, daquela hierarquia. Então, não há como subir na estrutura hierárquica porque o órgão independente é o topo da hierarquia. Tá? Beleza. Logo abaixo dos órgãos independentes, imediatamente subordinado a eles, nós temos os órgãos autônomos. Esses órgãos autônomos, eles não têm... Vou botar aqui o Ministério da Fazenda, por exemplo. As secretarias estaduais e municipais, os ministérios, são órgãos autônomos. Eles não têm mais independência, já que eles têm uma subordinação hierárquica, né? Eles são hierarquicamente subordinados aos órgãos independentes, mas eles gozam de autonomia administrativa e de autonomia financeira. Então, esses órgãos autônomos, eles possuem orçamento próprio, eles têm autonomia administrativa no exercício das suas atividades. Então, essa autonomia administrativa e financeira é o que caracteriza o órgão autônomo. Então, o Ministério da Fazenda tem uma estrutura própria com autonomia administrativa, com autonomia financeira, orçamento próprio destacado para esse ministério e aí ele vai executar as atividades fazendárias, não é mais da fazenda, hoje é Ministério da Economia, né? Que abarca não só a fazenda, mas planejamento, enfim, ele vai executar as atividades desse Ministério da Economia por meio de uma definição estrutural dada pelo próprio ministro, que não é independente, está subordinado ao Presidente da República, mas possui autonomia, não só no que diz respeito ao dinheiro, mas também autonomia administrativa para executar suas atividades, tá? Abaixo dos órgãos autônomos, então já não tem autonomia e nem independência, piorou, nós temos os órgãos superiores, esses se caracterizam por quê? Embora não tenham mais autonomia administrativa ou financeira, eles dependem do orçamento do órgão autônomo, eles têm a estrutura administrativa dada dentro do órgão autônomo, mas eles ainda conservam poder de decisão, então, os órgãos superiores ainda têm poder de decisão no exercício da sua atividade, então, vinculado ao Ministério da Economia, nós temos a Procuradoria da da Fazenda Nacional, a Superintendência da Receita Federal, então, a PFN, a Receita Federal, são órgãos superiores, elas têm poder de decisão no exercício da sua atividade, então, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional estabelece situações em que os PFNs não vão contestar um processo, ou não vão recorrer, ou seja, ele tem poder de decisão no exercício da sua atividade, a Receita Federal não só tem poder de decisão, como tem um poder de normatização, instruções normativas, as INs da Receita, não tem problema, eles são órgãos superiores, eles não têm mais autonomia, então, o orçamento é do Ministério da Economia, que vai destacar valores para eles, também a estrutura administrativa, a estrutura de pessoal é toda definida pelo Ministério da Economia, mas eles têm poder de decisão no exercício das suas atividades, não são órgãos que atuam somente recebendo ordens, eles também podem decidir, eles podem proferir decisões acerca das atividades que eles exercem. E por fim, os órgãos subalternos, esses são os que estão abaixo na hierarquia, então aqui a gente tem a Coordenação Geral de Recursos Humanos, a COGRH, por exemplo, são zeladorias, são coordenações, são órgãos que não têm poder de decisão, são órgãos de mera execução de atividade. Então, os órgãos subalternos, eles atuam recebendo ordens e executando atividades, já não têm poder de decisão, nós chamamos de órgãos de ponta, é aquele órgão que está lá na ponta, executando atividade pública, muitas vezes prestando serviço, muitas vezes atuando internamente na estruturação de pessoal, enfim, são órgãos que não conservam mais poder de decisão na atividade. Então, no ponto de baixo da estrutura hierárquica, nós temos esses órgãos subalternos que atuam simplesmente executando e obedecendo as ordens dadas pelos órgãos de nível hierárquico acima desses subalternos. internos, tá? Não há uma vinculação não hierárquica, que a gente está falando de hierarquia mesmo, então, ele está subordinado a todos os demais dentro dessa cadeia hierárquica estrutural. Então, quando você entra no Ministério da Saúde, a mesma coisa vai acontecendo aqui, tem o SUS, tem os hospitais, então, você vai descendo nessa cadeia estrutural hierárquica, certo? Pessoal, como eu disse a vocês, os órgãos independentes e autônomos, esses podem, por meio de lei, possuir capacidade processual. Então, é possível se atribuir capacidade processual a um órgão independente e também a um órgão autônomo, desde que isso seja feito por meio de lei, certo? Beleza. A minha segunda classificação, dividem os órgãos públicos quanto a sua abrangência, quanto a sua competência, quanto as suas atribuições. E aí, quanto as suas atribuições, quanto a abrangência de sua atuação, o órgão público pode ser central ou ele pode ser local. Isso é simples, tá? O órgão central, o nome é autoexplicativo, o órgão central, é aquele órgão que tem atribuição em toda a extensão da pessoa jurídica que ele integra. O órgão local, não. Tem atribuição territorial restrita a determinado ponto da pessoa jurídica que ele integra. Então, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia é um órgão central, abrange todo o Estado da Bahia. Mas a Delegacia de Itapuã é um órgão local, porque atende aos fatos ocorridos naquele espaço, naquele ponto territorial específico do Estado. Então, a ideia é de que o órgão central tem atribuição genérica, abrange toda a extensão territorial da pessoa jurídica e o órgão local tem competência territorial restrita a determinado ponto, a determinada linha e espaço territorial daquela pessoa jurídica. Preste atenção, só para ver se você entendeu. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o TRT da 5ª região, Bahia, o TJ é um órgão central ou local e o TRT, vamos lá, o Tribunal Regional do Trabalho é um órgão local, porque ele é um órgão pertencente à União, Justiça Federal, Justiça do Trabalho Federal, então ele pertence à União, mas ele tem atribuições somente no Estado da Bahia, então isso é um órgão local. Já o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é um órgão central, porque agora eu não vou pensar mais com base na União, o TJ Bahia é um órgão do Estado, então se ele é um órgão do Estado eu tenho que analisar a abrangência dele em relação ao Estado e ele tem atribuição em toda a estrutura territorial desse Estado, então ele é um órgão central. Para verificar se é central ou local, eu tenho que bater a atividade e atribuição desse órgão com a extensão territorial da pessoa jurídica que ele integra, ok? Beleza. Com isso entendido, me dá um minutinho, eu volto para a gente fechar essas classificações e já partir para tratar das entidades da administração indireta. Sai daí não, rapidinho, tá? E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, ainda na nossa classificação, eu tenho uma terceira classificação que toma por base a estrutura do órgão, uma classificação estrutural. Essa classificação divide o órgão público em órgão simples e órgão composto. Preste atenção que aqui a minha classificação nada tem a ver com as pessoas jurídicas que manifestam a vontade do órgão. Cuidado para não confundir as coisas, depois a gente vai ver uma classificação próxima a essa que às vezes vocês se confundem. Essa é uma classificação estrutural. o órgão simples é aquele órgão que tem uma estrutura simples, composto por um único órgão, uma única estrutura orgânica. O órgão composto, não. O órgão composto, ele é montado por mais de uma estrutura orgânica, uma estrutura composta. É um exemplo clássico, Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um órgão composto, porque ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. já a Câmara e o Senado, cada um é um órgão simples. Isso. Então, a Câmara dos Deputados, órgão simples, com atribuições próprias, atividades próprias. O Senado Federal, órgão simples, com atribuição e constituição própria. Eles se juntam e formam o Congresso Nacional, que é um órgão composto. A ideia é de que esse órgão composto, ele tem a composição feita por uma estrutura na qual participam mais de um órgão. Então, a Secretaria de Segurança Pública de um Estado é composta por todas as suas delegacias. Cada delegacia, por sua vez, é órgão simples, é órgão de estrutura simples, somente daquela delegacia com organização de agentes. Cuidado para não confundir essa classificação estrutural, que vai dividir os órgãos em simples e compostos, com a classificação que toma por base a atuação funcional. Por quê? No que tange a atuação funcional, o órgão público se divide em órgão singular e órgão colegiado. Agora mudou. Então, a classificação estrutural diz que o órgão pode ser simples ou composto. Já a classificação no que tange a atuação funcional divide o órgão público em órgão singular e órgão colegiado. E aqui a classificação tem a atuação funcional como base. O órgão singular é aquele órgão que manifesta vontade pela manifestação de vontade de um único agente. Enquanto que o órgão colegiado manifesta a sua vontade pela manifestação de vontade de um colegiado de agentes. Essa é a ideia. Então, a presidência da república é um órgão singular. É um órgão singular porque ela manifesta a sua vontade pela manifestação de vontade de um agente. O presidente da república. O Ministério da Economia também é um órgão singular. Ele manifesta a sua vontade pela manifestação de vontade do ministro. É o ministro quem tem legitimação para manifestar a vontade. A Procuradoria da Fazenda Nacional também. É cada procurador individualmente quando atua está manifestando a vontade da procuradoria. Existem vários agentes que podem fazer isso mas eu não dependo de um grupo. Isso é feito individualmente por cada um. Já o Congresso Nacional, por exemplo, é um órgão colegiado. Ele manifesta a vontade pela vontade de um colegiado de agentes. Então, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia é um órgão simples e colegiado. Já o Congresso Nacional é um órgão composto e colegiado. Então, as classificações têm fundamentos diferentes, elas não se confundem. A ideia é de que a classificação em simples e composto é uma classificação estrutural e a classificação em singular e colegiado é uma classificação que toma por base a atuação funcional. Esse órgão pode se manifestar pela manifestação de um agente ou esse órgão se manifesta pela manifestação de um colegiado de agentes. É isso que vai diferenciar o órgão singular do órgão colegiado. Bacana? Ótimo. Com tudo isso entendido, a minha última classificação é a classificação... Depois a gente vai dar um exemplo aqui de um órgão para a gente classificar. Mas a última classificação ela toma por base a atividade do órgão. E aí, no que tange as suas atividades, o órgão público se divide em órgão ativo, órgão consultivo e órgão e órgão de controle. Essa é uma classificação autoexplicativa. Mas os órgãos de controle são aqueles órgãos que atuam no controle de outros órgãos ou entidades da própria administração. Então, a gente vai dividir esses órgãos em órgãos de controle externo e órgão de controle interno. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas de um Estado é um órgão de controle externo. O Tribunal de Contas da União é um órgão de controle externo. Ele controla a administração pública federal externamente, porque ele é um órgão auxiliar do poder legislativo. Já a CGU, a Controladoria Geral da União, é um órgão de controle interno. Dentro do executivo, ela faz o controle das atividades do próprio executivo. Então, ele pode ser de controle externo ou interno. Os órgãos de controle são criados para gerir as atividades desses outros órgãos públicos. Também, nós temos os órgãos consultivos, que são aqueles que atuam na consulta jurídica ou técnica de outros órgãos. Então, um órgão que pode atuar fazendo a consultoria jurídica, a consultoria técnica para outro órgão. Ele não manifesta a vontade que gera efeitos diretamente a particulares. Ele, na verdade, se manifesta perante outros órgãos respondendo a consultas formuladas. Então, a atividade desse órgão não é uma atividade que impacta diretamente e produz efeitos diretamente aos administrados. Acaba o fazendo de forma indireta. E o órgão ativo. Esse órgão, sim, é o órgão que atua na execução direta da atividade pública. Não é necessariamente a prestação de serviço público, tá? Então, ele pode atuar na execução de obras, ele pode atuar no exercício do poder de polícia da administração, que a gente vai aprender depois, ele pode atuar na prestação de serviços públicos. A ideia é de que esse órgão ativo é um órgão que atua exercendo a atividade pública diretamente. Então, é um órgão que atua imediatamente em face dos administrados, seja impondo restrições, seja ofertando a prestação de um serviço, mas os atos praticados por esses órgãos ativos, eles produzem efeitos diretamente em relação aos particulares. Os administrados em geral são atingidos diretamente pela atividade desse órgão. É um órgão ativo. É um órgão de execução de atividade. Ele atua, executando a atividade pública diretamente, produzindo efeitos, criando direitos, impondo restrições aos particulares em geral. Tranquilo? Ótimo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo fácil. Imagine aqui que a gente esteja tratando da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Primeiro, a Secretaria de Segurança Pública é um órgão independente autônomo superior subalterno autônomo. É um órgão autônomo porque possui autonomia administrativa e financeira, mas está diretamente subordinado à governadoria do Estado. O governador do Estado é o órgão independente e a Secretaria de Segurança Pública é um órgão autônomo. É um órgão central porque exerce as suas atividades em toda a extensão do Estado que é a pessoa jurídica que a Secretaria integra. Então, ela é um órgão central, ela atua genericamente em toda a estrutura. Ela é um órgão composto, porque ela é composta por todas as delegacias que formam a sua estrutura orgânica. Mas, ela é um órgão singular, porque ela não depende de uma atividade colegiada para que ela possa manifestar vontade. Então, ela manifesta vontade pelo próprio secretário. Não há a necessidade de um colegiado de agentes para manifestação de vontade dessa secretaria. E, ela é um órgão ativo. Ela atua na atividade de segurança pública diretamente, produzindo efeitos diretamente para os cidadãos, protegendo, enfim, atuando nessa atividade no combate à prática de atos ilícitos criminais. Beleza? Fechamos. Com isso, entendido, vou partir para conversar acerca das entidades da administração indireta, tá? E, ó, vou falar de todas elas, uma por uma. A gente vai falar de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Eu quero falar sobre todas elas. Antes, antes da gente conversar uma por uma, eu quero que você anote quatro regras básicas, que são quatro regrinhas aplicáveis a todas as entidades da administração indireta. Então, a gente vai conversar acerca das entidades da administração indireta ou da administração descentralizada, e a primeira coisa que você vai fazer é anotar quatro regras básicas que são aplicáveis a todas as entidades da administração indireta. Depois, quando a gente for entrar na análise de uma por uma, essas regras já valem para cada uma delas. A primeira regra é que os entes da administração indireta têm personalidade jurídica própria. Isso. É exatamente o oposto do que a gente aprendeu em relação aos órgãos. Os entes da administração indireta são pessoas jurídicas, titulares de direitos e obrigações, eles têm pessoal, patrimônio, responsabilidade por seus atos, são pessoas jurídicas. As entidades da administração indireta não se confundem com nenhuma das entidades da administração direta responsáveis pela sua criação. A ideia é de que essa entidade da administração indireta é uma nova pessoa jurídica, uma nova pessoa jurídica que não se confunde com nenhuma das entidades da administração direta que as criou. lembra do seu filho que tinha sido estudante de uma escola estadual e tinha dado um murro no coleguinha e você propôs a ação em face do estado que expulsou ele? Ele estudou, porque ele é estudioso, ele é um menino bom, eu disse desde o início, e aí ele foi aprovado no vestibular e entrou na Universidade Federal da Bahia, na Autarquia Federal, só que ele continua briguando, então ele brigou com outro coleguinha, deu um murro, agora arrancou uns cinco dentes, que ele está mais forte, e aí ele foi expulso, você também achou exagerado, resolveu propor uma ação, contra a União, não, contra a própria Universidade, a ideia é de que essa Universidade tem personalidade jurídica, é uma entidade autárquica que tem personalidade jurídica própria, titular de direitos e obrigações, pessoal, patrimônio, responsabilidade por seus atos, ela é uma nova pessoa jurídica, então ela tem receita própria, ela tem responsabilidade pelos atos que ela pratica, ela tem um regime de pessoal, ela atua independentemente das entidades da administração direta que foram responsáveis pela criação dela, então ela é uma nova pessoa jurídica, ela é autônoma, ela responde por seus atos, beleza? Ótimo, cuidado com isso, cuidado porque sempre eles cobram de vocês detalhes, pequenos detalhes do tema, então quando eu digo assim, preste atenção, não é que não tenha que prestar atenção nas outras coisas, tem que prestar atenção em tudo, mas eu vou aí focando em alguns pontos que eles cobram mais, no turma presencial quando eu digo preste atenção, mas e os restos não era para ter prestado? Estou aqui prestando atenção à toa, não é tudo, presencial é uma figura, no outro dia eu tive uma aluna, aluno da segunda fase, Mônica, gente, Mônica era minha aluna da segunda fase e a prova era assim, domingo e quinta-feira era dia dos namorados, mas a prova faltava quatro dias, eu digo, ó gente, não tem jeito, a gente vai ter que dar aula no dia dos namorados porque a prova é domingo, aí eu comecei a aula às sete horas da noite para ensinar a grava de instrumento, me lembro até hoje, aí quando eu estava, deu sete e meia, a Mônica levantou, disse, Mônica, minha filha, a aula vai até às dez, começou agora, ela disse, sabe o que? professor OAB, são três no ano, homem, eu só arranjei esse, eu preciso ir, que é dia dos namorados, está errada? Não, cada um com as suas prioridades, eu disse o que? Vá minha filha, vá mesmo que o mercado não está fácil, vá em paz, depois eu te passo até um resumo, enfim, cada um com o seu, mas ó, vamos voltar para cá, quando eu falei da personalidade jurídica, eu estou lhe dizendo então que essas entidades são pessoas, autônomas, elas não integram a estrutura da pessoa jurídica que as criou, elas são novas pessoas jurídicas, titulares de direitos e obrigações, com personalidade própria. Além disso, a criação e obviamente a extinção dessas entidades depende de lei específica, eu falei obviamente a extinção pelo princípio da simetria, se alguma coisa é criada por lei, deve ser extinta por lei, tá, então a princípio a criação e a extinção dependem de lei específica. Nem sempre a lei específica vai criar a entidade. Na verdade a lei diz o seguinte, a constituição diz o seguinte, é o artigo 37, inciso 19 da constituição, põe aqui, depois você vai olhar ele lá. O artigo 37, 19 diz o seguinte, a lei específica cria as autarquias e a lei específica e a lei específica autoriza a criação das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, a lei específica cria as autarquias e a lei específica autoriza a criação das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, as autarquias são criadas por lei, as outras entidades da administração indireta são autorizadas por lei. É, aí a prova diz assim, só pra você entender, ela diz assim, depende de lei específica a criação de qualquer entidade da administração indireta, tá certo? Tá, porque depende mesmo. A questão não tá dizendo que a lei específica cria, não. Ela tá dizendo que a criação depende de lei específica e depende. Se não houver lei específica, não se cria nenhuma entidade da administração indireta. Essa criação depende de lei específica. No caso das autarquias, a lei específica já cria a entidade. Nos outros casos, a lei específica vai autorizar a criação. Depois, quando eu vou falar de fundação pública, você vai entender que pode variar um pouquinho de acordo com a personalidade jurídica dela. Mas, a princípio, a lei específica cria as autarquias, autoriza a criação das outras entidades. E, obviamente, a lei específica extingue a autarquia e autoriza a extinção da fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. É aquilo que eu te falei. É o princípio da simetria. se é criado por lei, é extinto por lei. Se é autorizado a criação por lei, é autorizado a extinção por lei. Na prática, qual é a diferença de a lei específica criar e a lei específica autorizar a criação? É o registro. A diferença é essa. No caso das autarquias, não há necessidade de registro dos atos constitutivos. Publicada a lei, a entidade autárquica estará criada. Então, no momento em que se publica a lei, já se criou a autarquia. Então, a entidade autárquica será criada com a publicação da lei. No momento que publicou a lei, a autarquia passou a existir. No caso das outras entidades, não. A fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação. A criação se dá com o registro dos atos constitutivos. Seja no cartório, seja na junta comercial, se for empresa, o fato é que a lei específica autoriza a criação e o registro dos atos constitutivos é que vai efetivamente criar essa entidade, essa nova pessoa jurídica. Então, eles gostam de colocar isso aí, que a autarquia não depende de registro ou que depende de registro. Essa diferença entre criar e autorizar a criação é justamente esse registro. Beleza. Além disso, eu quero que você saiba que essas entidades, a gente já sabe, têm personalidade jurídica própria, dependem de lei específica para a sua criação, seja lei específica criando ou autorizando a criação da entidade. Também, essa lei específica que cria ou que autoriza a criação já define qual é a finalidade da pessoa jurídica que está sendo criada. primeiro, tem que ser uma finalidade pública. Segundo, tem que ser uma finalidade específica. Então, não dá para dizer assim, criei uma autarquia, ponto. Não, porque a ideia do surgimento das entidades da administração indireta é justamente para garantir especialização. A gente fala até em princípio da especialização, se você encontrar em prova, princípio da especialização é o princípio que justifica a criação dessas entidades da administração indireta. Por quê? Porque elas são criadas de forma especializada na execução de uma atividade. É porque nas provas ele bota um princípio do que eles querem. Pegam um doutrinador qualquer que falou de uma coisa e põem lá. Então, o princípio da especialização é isso. Se elas são especializadas na execução de uma atividade como forma de teoricamente garantir mais eficiência, quando eu crio a entidade, eu já tenho que criar definindo a finalidade específica dela. Não dá para ela fazer um monte de coisa, porque eu desnaturaria o raciocínio de que é uma entidade específica. Então, essa finalidade específica da entidade vai ser definida na própria lei específica dela. Autorizou a criação ou criou e já definiu para que aquela entidade está sendo ou será criada. E o outro ponto importante é que essa finalidade é sempre pública. Quando a gente for estudar empresas estatais, por exemplo, você vai dizer assim, a empresa estatal pode ter finalidade lucrativa, o Banco do Brasil teve não sei quanto de lucro. Pode ter lucro, mas não pode ter finalidade de lucro. Isso é diferente. Então, a empresa estatal não pode ser criada com finalidade de lucro, não, mesmo que ela explora atividade econômica. A gente vai estudar mais adiante as estatais com calma e aí a gente vai ver que o artigo 173 da Constituição Federal, ele diz que o Estado só pode explorar atividade econômica por motivo de relevante interesse coletivo ou para garantia da segurança nacional. Então, o Estado não pode explorar atividade econômica com a finalidade de obtenção de lucro, isso não é permitido. Beleza. Também, eu quero que vocês saibam que, no caso das fundações públicas, cada ente federativo deverá editar uma lei complementar e essa lei complementar estabelecerá as áreas de atuação para as quais se pode criar a fundação pública. Então, a lei específica que cria ou que autoriza a criação da fundação, ela vai definir qual é a finalidade daquela fundação que vai ser criada, mas ela vai definir essa finalidade dentro das áreas de atuação permitidas em lei complementar. Então, a lei complementar é genérica, ela define para que áreas de atuação se pode criar a fundação pública e aí, a lei específica ordinária da fundação diz qual é a finalidade dela, dentro daquelas áreas de atuação permitidas na lei complementar. Por fim, a quarta e última regra básica, então tem personalidade jurídica própria, dependem de lei específica para criação e extinção e a própria lei específica regulamenta qual é a finalidade dessa pessoa jurídica que está sendo criada, uma finalidade específica e pública. Por fim, esse ínte da administração direta se submete a um controle que será exercido pelos íntes da administração direta. Então, as entidades da administração direta devem controlar as entidades da administração indireta que elas criam. A entidade da administração direta cria a entidade da administração indireta e fica responsável por controlar essa entidade da administração indireta que ela criou. A gente chama esse controle de controle finalístico. Controle finalístico porque o ponto primordial dele é a entidade da administração direta verificar se o ínte descentralizado está cumprindo aquela finalidade legal para a qual ele foi criado. Então, o índice da administração direta ao efetivar esse controle vai verificar se essa entidade da administração indireta cumpre a sua finalidade legal, sua finalidade pública e específica. a gente pode chamar de controle finalístico mas ele não se limita à finalidade. Então, a gente tem outras expressões. Por exemplo, quem nomeia o dirigente de uma entidade da administração indireta é o ínte da administração direta. É cargo em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Isso é um ponto de controle. Então, a gente pode chamar de controle finalístico mas também podemos chamar de tutela administrativa de vinculação ou de supervisão ministerial. Tudo sinônimo, tá? São expressões sinônimas. Controle finalístico, tutela administrativa, vinculação e supervisão ministerial. É supervisão ministerial porque no âmbito federal quem faz esse controle é o ministério. Então, quem controla a Universidade Federal é o Ministério da Educação. quem controla o IBAMA é o Ministério do Meio Ambiente e assim por diante. É o Ministério que está vinculado à pasta daquela atividade que ele exerce é quem vai controlar ele, tá? Só toma cuidado. Porque esse controle não pode ser hierarquia ou subordinação. Pessoal, lembre-se que não há hierarquia, não há subordinação entre pessoas jurídicas diferentes. Quando a gente for estudar o poder hierárquico, a gente vai reiterar essa ideia de que o poder hierárquico é um poder interno, é um poder de estruturação interna da atividade. Então, quando nós tratamos de órgãos públicos, de desconcentração interna, a gente falou até mesmo de uma classificação hierárquica. Por quê? internamente, entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica, existe hierarquia. Entre pessoas jurídicas diferentes não há. Então, se a questão vier com uma frase bonita, mas colocar aí uma hierarquia, uma subordinação entre entidades da administração direta e indireta, não marque. Por quê? A hierarquia e a subordinação não pode se manifestar externamente entre pessoas jurídicas diferentes. Existe um controle, tutela, vinculação, supervisão, mas ele não é hierárquico. Então, você não vai marcar hierarquia, não vai marcar subordinação quando estivermos tratando do vínculo firmado entre as entidades da administração direta e as entidades da administração indireta. Cuidado com isso. Aqui, cuidado mesmo, porque é pegadinha e eles colocam no meio da frase para você se confundir. Ok? Vamos ver se você entendeu alguma coisa. Imagina o seguinte, só para a gente fechar isso aqui, não precisa de caneta não, quero só que você me acompanhe. Você foi ao INSS requerer um benefício, um benefício previdenciário. Então, o analista do INSS negou o benefício. Da decisão do analista do INSS, você recorreu ao dirigente do próprio INSS. Minha pergunta é, esse recurso da decisão do analista do INSS para o dirigente do próprio INSS, ele é hierárquico? Claro, eu estou dentro da pessoa jurídica, dentro da estrutura hierárquica da pessoa jurídica e INSS, entre órgãos e agentes internos dessa pessoa jurídica, existe hierarquia. Então, esse recurso aqui é um recurso hierárquico. Ele decorre da hierarquia interna que existe entre órgãos e agentes dessa entidade autárquica. É uma pessoa jurídica, é uma autarquia e internamente ela tem uma estrutura orgânica, uma estrutura com agentes e essa estrutura é hierárquica. Beleza. Daí, da decisão do dirigente do INSS, se houver previsão em lei, somente se houver previsão em lei, você pode recorrer, bota aqui a lei, você pode recorrer para a União, no caso, para o Ministério Supervisor ou Ministério da Economia. Esse recurso da decisão do INSS para a União, ele é hierárquico? Claro que não. A gente está diante de pessoas jurídicas diferentes. Esse é um recurso administrativo que decorre do poder de tutela, de controle, de vinculação. mas não há hierarquia. Só que a lei chama ele de recurso hierárquico. Isso. Ele não é hierárquico, mas a lei chama de recurso hierárquico. E aí, a gente faz o quê? Erra, né? Não, não erra não. É porque, na verdade, o que a gente vai fazer? O primeiro recurso que é realmente hierárquico porque é interno e decorre do poder hierárquico, nós vamos chamar de recurso hierárquico próprio. já o segundo recurso que não tem nenhuma hierarquia, na verdade, o que existe é o controle, é a tutela, nós vamos chamar de recurso hierárquico impróprio. Impróprio porque ele decorre da vinculação da supervisão ministerial. É um recurso administrativo decorrente da tutela que está impropriamente sendo designado como recurso hierárquico. na verdade, ele não é hierárquico, ele é um recurso que decorre da tutela, é um recurso administrativo. Os recursos hierárquicos impróprios dependem de previsão legal. O recurso hierárquico próprio, não, ele decorre de lei, então, do poder geral de recorrer, mas o recurso hierárquico impróprio, de uma pessoa jurídica para outra, esse depende necessariamente de lei específica. Ok? Beleza. Pessoal, com isso entendido, daqui a um minutinho eu volto para a gente fechar e entrar agora já em autarquia, fundação, entidade por entidade. E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, anotadas as quatro regras básicas aplicáveis a todas as entidades da administração indireta, a gente viu que elas têm personalidade jurídica própria, que elas todas dependem de uma lei específica que cria ou que autorize a criação, mas dependem dessa lei, também vimos que essa lei já define a finalidade específica dessas entidades e que elas se submetem a um controle que decorre da vinculação existente entre as entidades da administração direta e essas entidades da administração indireta. Daí, como eu combinei com vocês, quero conversar um pouquinho sobre cada uma das entidades da administração indireta e a primeira delas, ponha aqui para mim, são as autarquias. Quando eu falo de autarquia, é muito comum você ler que as autarquias exercem atividade típica de Estado e que são pessoas jurídicas de direito público. É tudo verdade. A autarquia exerce atividade típica de Estado e tem personalidade jurídica de direito público. Mas o que significa isso? Primeiro, ela atua na atividade típica estatal. Então, a autarquia presta serviço público, exerce poder de polícia, executa obra, enfim, ela exerce atividade típica das entidades da administração direta. E elas têm personalidade jurídica de direito público, o que significa dizer que essas autarquias têm regime de fazenda pública. Então, elas exercem atividade do Estado, a diferença é que elas são criadas para aquilo especificamente, então, teoricamente, são mais especializadas na execução dessa atividade. E elas gozam do regime aplicável à fazenda pública. Todas as regras e princípios aplicáveis à administração pública direta se aplicam às autarquias. Elas não têm capacidade política. Então, os aspectos da capacidade política ela não possui. Mas, no que tange a função administrativa, essas autarquias seguem o mesmo regime aplicável às entidades da administração direta. Então, não têm capacidade política, mas seguem o regime da administração direta no que diz respeito à função administrativa. Então, todas as prerrogativas e limitações postas ao Estado se aplicam da mesma forma às autarquias. o chamado regime jurídico administrativo que a gente está conversando e que se aplica às entidades da administração direta, se aplica da mesma forma para as entidades autárquicas. Então, vamos lá, só para a gente conseguir recapitular alguns aspectos. Primeiro, privilégios processuais. Em razão da supremacia do interesse público, as entidades da administração pública gozam de privilégios processuais. Que privilégios processuais são esses? Lembra aí para mim. Primeiro, prazo em dobro para todas as manifestações. Não existe mais prazo em quádruplo, né? No CPC anterior, a regra era prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer e simples para contra-razões, tudo mais. Hoje, não há mais prazo simples, mas também não há mais prazo em quádruplo. A ideia é de prazo em dobro da fazenda pública para todas as manifestações em juízo. Também, intimação pessoal com vista dos autos, dos procuradores das entidades da administração pública. Isso vale para os entes da administração direta e vale também para as suas autarquias. Outro privilégio processual, remessa necessária das decisões proferidas contra elas. Claro, que vocês sabem que o novo CPC criou um piso maior, então, a gente tem aí um limite maior de decisões judiciais em razão do valor que não gera uma remessa necessária, mas, passado esses limites de valor, haverá uma remessa necessária. ou seja, obrigatoriamente a decisão proferida contra o ente da administração direta e também contra a entidade autárquica se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Esse recurso vai ser recurso de ofício, que a gente não chama de recurso de ofício mais, essa decisão vai ser encaminhada para o tribunal, independentemente de recurso. Também, execução fiscal dos seus débitos, assim como as entidades da administração direta, as autarquias cobram seus débitos por meio de execução fiscal, seguindo as regras e garantias de execução fiscal. Então, todos os privilégios processuais da fazenda pública se estendem às autarquias. Também, os privilégios fiscais, a imunidade tributária. O que você aprende acerca dessa imunidade tributária? O que você aprende em tributário? Quase nada, tributário é miséria, né? Mas você aprende o seguinte, união estados, municípios e distrito federal não podem cobrar impostos uns dos outros. A gente chama isso de imunidade tributária recíproca, né? Os entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros. O artigo 150, parágrafo segundo da Constituição Federal diz, e nem das suas autarquias. Então, os entes da administração direta não podem cobrar impostos uns dos outros e também não podem cobrar impostos das suas entidades autárquicas. A imunidade tributária recíproca se estende às entidades autárquicas. Então, além de não poder cobrar impostos uns dos outros, também não pode cobrar impostos das autarquias de cada um desses entes. Além dos privilégios processuais e da imunidade tributária, bens públicos, os bens das autarquias, assim como os bens pertencentes às entidades da administração direta, são bens públicos, ou seja, são bens que gozam de todas as prerrogativas inerentes ao dinheiro público, ao direito público. Então, gozam de empenhorabilidade, de imprescritibilidade, de inalienabilidade relativa, tudo isso. A empenhorabilidade, me interessa aqui, porque ela gera, inclusive um aspecto interessante. Os bens públicos são empenhoráveis e os bens das autarquias são bens públicos e, portanto, são empenhoráveis. Isso significa dizer que numa execução contra a fazenda pública não se pode penhorar um bem público para garantia do juízo e posterior à execução. Então, como é que as entidades da administração direta e as autarquias garantem o juízo? Com o seu próprio orçamento. Elas garantem o juízo com o seu próprio orçamento e elas pagam os débitos judiciais por meio de uma ordem cronológica de pagamento de precatórios. Então, as autarquias pagam seus débitos judiciais por meio de precatório. Claro que você já sabe isso porque a gente falou da personalidade própria, mas se você estiver cobrando do INSS, você vai entrar na fila de precatório do INSS, que não se confunde com a fila de precatório da União. Então, a entidade autárquica vai ter a sua fila de precatório própria, que não se confunde com a fila de precatório da entidade da administração direta. Isso é fácil porque a gente já viu que esse ente da administração indireta tem responsabilidade própria por seus atos, mas haverá cobrança de débitos por meio de pagamento de precatório ou RPV, dependendo do valor. Também, o regime de pessoal, as autarquias seguem o mesmo regime de pessoal das entidades da administração direta, que hoje é o regime jurídico único. O que é isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Rapidinho, abre um parêntese aí. Quando a Constituição Federal de 88 foi promulgada, ela dizia que o regime dos servidores das entidades da administração direta e autárquica seria um regime jurídico único. Então, só poderia haver um único regime jurídico de servidores para os servidores da administração direta e autárquica, seja ele seletista ou estatutário, o regime seria único, não poderia ao mesmo tempo ter lá servidores seletistas e estatutários. O que acontece? Esse regime jurídico único, ele foi trabalhado no âmbito federal com base na 8.112 e a União optou pelo regime estatutário. Todos os estados da federação seguiram a mesma linha, editaram estatutos e optaram pelo regime estatutário. Os maiores municípios também, os menores acabam que não têm estatuto, seguiram o regime seletista. Mas o fato é, o regime é único. O que acontece? Isso foi alterado pela emenda 19. A emenda 19 de 98 alterou o artigo 39 da Constituição e acabou com o regime jurídico único, definindo que na administração direta e autárquica poderia haver a nomeação de servidores estatutários ao mesmo tempo que houvesse a contratação de servidores seletistas e empregados. Então, não haveria obrigatoriamente um regime único. Isso vigorou durante sete anos, até que em 2005, o STF, por meio de uma decisão liminar em ADI, mas liminar que até hoje não foi julgada, essa ADI até hoje não foi julgada definitivamente, mas ele, o STF, restaurou o regime jurídico único no âmbito da administração pública, direta e autárquica. Então, hoje, as autarquias e as entidades da administração direta devem respeitar um regime jurídico único para os seus servidores, ou seletista ou estatutário, mas um regime único e esse regime jurídico único, aplicável às entidades da administração direta, se estende da mesma forma para as autarquias. Também, pessoal, além dos privilégios processuais, da imunidade tributária, dos bens, do precatório, do regime de pessoal, as entidades autárquicas, elas seguem o regime da fazenda pública, o regime da administração pública, no que tange a responsabilidade civil. Então, a gente vai estudar aqui, nas aulas específicas, a responsabilidade civil do Estado e você vai aprender que essa responsabilidade do Estado é objetiva nos moldes do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. é uma responsabilidade objetiva que se baseia no que a gente chama de teoria do risco administrativo. Então, a teoria do risco administrativo trata dessa responsabilidade objetiva do Estado e também das autarquias. As autarquias, assim como os entes da administração direta, seguem a responsabilidade objetiva, seguem a teoria do risco administrativo no que tange a responsabilidade pelos atos que pratica. Também a prescrição, a prescrição quinquenal, aqui o decreto 2910 define que as ações contra a fazenda pública terão prazo prescricional de cinco anos. A prescrição quinquenal das ações contra a fazenda pública, ela é regulamentada pelo decreto 2910 e ela não vale somente para as entidades da administração direta, ela vale também para as entidades autárquicas. Então, assim como as entidades da administração direta, as entidades autárquicas têm uma garantia de prescrição quinquenal das ações propostas em face dessas entidades. Pessoal, também elas vão ter atos praticados sobre o regime público, então, elas praticam atos administrativos com todos os atributos do ato administrativo, então, imperatividade, autoexecutoriedade, todos os atributos públicos que a gente vai aprender, aplicável aos atos da administração, valem para os atos administrativos praticados pelas autarquias. Também, os contratos dessas entidades serão contratos administrativos, precedidos de licitação, mas, ao mesmo tempo, com todas as prerrogativas dos contratos administrativos. Então, cláusulas exorbitantes, a autarquia pode alterar um contrato unilateralmente nos limites da lei, rescindir o contrato unilateralmente, enfim, as cláusulas exorbitantes dos contratos, a exigência de licitar, tudo isso vale para as autarquias também. Os processos administrativos seguem a lei geral de processo, na verdade, você pode colocar assim para mim, etc. Sabe por quê? O que eu estou lhe dizendo aqui, eu trouxe alguns exemplos, mas, o que eu estou lhe dizendo aqui, é que tudo que a gente vai estudar ao longo de todas as nossas aulas, valem para as autarquias. Então, tudo que a gente vai aprender para as entidades da administração direta, absolutamente tudo se aplica para as autarquias. Elas não têm capacidade política, mas a gente não estuda a estrutura política, poder legislativo, isso não é tema de direito administrativo. Então, tudo que a gente vai aprender aqui, licitações, contratos, servidores, bens públicos, responsabilidade civil, toda matéria que a gente vai aprender para as entidades da administração direta, se aplicam da mesma forma para as entidades autárquicas, porque elas são pessoas jurídicas de direito público e, consequentemente, elas seguem um regime aplicável à fazenda pública. Beleza. Nós temos algumas autarquias que vale a pena a gente conversar. A primeira são as chamadas autarquias corporativas. Pessoal, as autarquias corporativas ou autarquias profissionais ou ainda autarquias de controle, tanto faz, sinônimos, autarquias corporativas, autarquias profissionais, autarquias de controle são os conselhos de profissão. A OAB não. A OAB hoje é considerada uma entidade privada. Ela exerce poder de polícia de forma anômala, mas ela é uma entidade privada. Já foi autarquia sui generis, já se fez de tudo, porque a força política do Conselho Federal do OAB é muito grande. O fato é que hoje se considera a OAB uma entidade privada, mas os demais conselhos de profissão, o CREA, o CRM, o CRO, são autarquias. São autarquias por quê? Porque atuam no exercício do poder de polícia da administração. Isso. Essas entidades, elas limitam o exercício da sua liberdade profissional para adequá-la ao interesse público. Isso é o poder de polícia. A gente vai trabalhar mais adiante o poder de polícia e você vai entender o que significa ele. Mas, de antemão, você pode dar uma lida no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional, que diz que o poder de polícia é o poder que a administração tem de limitar e condicionar o exercício de liberdades e o uso da propriedade na busca do interesse público. Essa é a atividade de um conselho profissional. Ele limita e condiciona o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse da coletividade, para atender ao interesse público. Então, se entende que os conselhos profissionais exercem poder de polícia que não pode ser delegado a particulares. Por isso, esses conselhos de profissão seriam entidades autárquicas. Atuariam no exercício do poder de polícia, da administração e gozariam e gozam de parafiscalidade. Ou seja, eles cobram contribuições que são verdadeiros tributos, são contribuições parafiscais. A contribuição cobrada do conselho profissional é uma contribuição parafiscal. Ela tem natureza tributária, é dinheiro público. A ideia é de que essa entidade exerce atividade pública e ela tem dinheiro público. Então, ela atua com dinheiro público a ideia da entidade parafiscal. Certo? Beleza. Além dos conselhos profissionais das autarquias corporativas, nós temos autarquias em regime especial. Pessoal, existem várias autarquias em regime especial. O Banco Central é uma autarquia em regime especial, por exemplo. As universidades públicas são autarquias em regime especial. Posso começar falando delas. Se você abrir qualquer livro de doutrina, espero que abra o meu, o Manual de Direito Administrativo, sétima edição da Editora de Espódio, super atualizado, com tudo o que você precisa, mas qualquer livro que você abra vai lhe dizer, inclusive os mais tradicionais, que as universidades públicas são autarquias em regime especial. primeiro, porque elas gozam de autonomia pedagógica. Então, essas entidades, elas têm liberdade para definir a metodologia de ensino a ser aplicada dentro da instituição. O que o MEC faz é controlar se ela está conseguindo cumprir a finalidade, educar as pessoas. Então, ele faz um provão, mas ela tem autonomia no que tange a pedagogia, a metodologia utilizada. Essa autonomia pedagógica decorre do seu regime especial. E não é pura e simples para inglês ver, não. A ideia é de que essa entidade realmente tem uma maior autonomia do que as outras entidades autárquicas em geral. Isso se manifesta primordialmente pela forma diferenciada de escolha dos seus dirigentes. Isso. O que acontece? Eu lhe expliquei no bloco passado que as entidades autárquicas em geral, por serem entidades da administração indireta, elas se submetem a um controle do ente da administração direta. E eu lhe disse que a maior forma de manifestação dessa tutela é o fato de que o dirigente da entidade da administração indireta, no caso aqui da entidade autárquica, ele é cargo em comissão, livremente nomeado e livremente exonerado pelo Ministério Supervisor. Então trata-se de cargo em comissão de livre nomeação e de livre exoneração. Então, o dirigente do INSS, ele é um servidor comissionado, ele foi nomeado livremente e ele pode ser exonerado livremente. Então, por mais que você diga que a autarquia, no caso aqui, o INSS, que ele tem autonomia e que ele pode exercer as suas atividades, é uma autonomia muito limitada, porque, apesar da autonomia dada ao INSS, esse dirigente tem medo de ir para a rua e ele sabe que se ele desagradar o ente da administração direta, ele vai para a rua. Então, ele acaba cedendo a pressões políticas porque, como ele é exonerável ad nutum e ele não quer perder o seu cargo, ele não tende a discordar das ordens dadas pelo Ministério Supervisor, pelo ente controlador. A situação aqui é diferente. No caso das universidades públicas, não. os dirigentes, eles são indicados pelos próprios membros da universidade. Então, para fins de indicação, é feita uma eleição com a participação do corpo docente e do corpo discente. Então, os professores e os alunos, eles votam para fazerem a indicação do sujeito que será nomeado como dirigente e, depois de encerrada a votação, esse dirigente vai ser nomeado para cumprir um mandato fixo. Ou seja, ele não é mais exonerável ad nutum. Ele não é um servidor comissionado de livre exoneração. Ele tem uma garantia de mandato. O prazo do mandato varia. Está na lei específica de cada uma dessas entidades. Então, a lei específica da entidade autárquica da universidade vai definir o prazo de mandato do seu dirigente. mas uma coisa é fato. Ele não é passível de exoneração ad nutum. Ele não é um servidor comissionado de livre exoneração. Isso. Essa maior independência, essa maior liberdade dada ao dirigente gera uma maior autonomia para essa entidade autárquica. Então, a universidade pública realmente acaba tendo uma autonomia maior e, por isso, ela é considerada uma autarquia em regime especial. Então, se a prova te perguntar se a universidade pública é autarquia em regime especial, é, mas está fora de moda. Põe aqui para mim assim, de modê. De modê também é uma expressão fora de moda, né? Mas eu estou lhe dizendo que as universidades públicas, muito embora sejam autarquias em regime especial, não tem sido cobrada nas provas de concurso nos últimos anos. Bastante anos aí atrás. Se você olhar os últimos 10 anos, 15, você não tem visto muita cobrança, às vezes numa prova para a própria universidade, mas em geral, você não tem visto muita cobrança acerca dessas entidades. Quando se fala de autarquias em regime especial, a que normalmente é cobrada na prova de vocês não é a autarquia em regime especial, é uma das, mas é a cobrada, é a que é mais cobrada na sua prova, são as agências reguladoras. Essas, vocês vão ter que dar uma atençãozinha especial. Então, as agências reguladoras são autarquias em regime especial. E essas, sim, seguem um regime especial e elas têm uma atenção aqui diferenciada. Primeiro, vamos lá. Primeiro, quero que você entenda o surgimento dessas entidades. Elas não exercem atividade típica de Estado. A agência reguladora não é uma autarquia criada para prestar serviço, exercer poder de polícia. Então, essa agência não é criada para exercer atividade típica de Estado. Não. Sem caneta. Entenda o que aconteceu. Década de 90, o Brasil entra num regime neoliberal. Então, democracia, pós-direta já, a gente vem no regime neoliberal, principalmente no governo Itamar, no governo Fernando Henrique. E a ideia desse neoliberalismo é o enxugamento da máquina do Estado. A ideia é transferir os serviços do Estado para particulares. Então, nós vimos na década de 90 uma grande onda de privatizações de atividades estatais. O Estado mantém nas mãos dele os serviços realmente essenciais e todos os outros serviços ele transfere a particulares. Então, energia elétrica, telefonia, transporte público, serviços que até então eram prestados pelo Estado foram transferidos a particulares. Então, a energia elétrica passou para empresas privadas, a telefonia também e assim por diante. Só tem um problema. No momento que o Estado transfere a prestação de serviços a particulares, ele tem um detalhe que ele tem que atentar. Quando o Estado presta um serviço público, bem ou mal, a única coisa que ele busca é o interesse público. E, quando o particular atua na prestação de um serviço público, a única coisa que ele busca é o lucro. Exatamente. O que o particular quer é obter lucro na execução da atividade pública. É só isso que interessa a ele. Por isso, no momento que o Estado começa a transferir a particulares a prestação de serviços, ele começa a sentir uma necessidade de regulação. Então, ele cria agências, autarquias mesmo, com o intuito de regular a prestação de serviços públicos nas mãos de particulares. Então, energia elétrica transfere a particular, aí cria a ANEL. Telefonia transfere a particular, aí cria a ANATEL. A ANAC para aviação civil, a NTT para transporte terrestre. O fato é, como se está transferindo a particulares a prestação de serviços, o Estado cria agências para regular e normatizar esses serviços nas mãos dos particulares. Então, a agência reguladora é criada nesse contexto. Ela não é criada para prestar serviço, ela é criada para regular e normatizar, estabelecer regras para o prestador do serviço que recebeu aquela atividade do Estado. Hoje, qualquer atividade de interesse social, até para cinema, a gente tem a ANSINE, qualquer serviço de interesse social, cultural, que esteja nas mãos de particulares, vai ser regulado por uma agência. Além disso, o que ela tem de especial? Primeiro ponto é que essas agências reguladoras gozam de poder normativo. Eu não estou falando de poder regulamentar. A agência reguladora não pode expedir regulamentos. O ato normativo da agência reguladora é a resolução, mesmo porque a direção é um órgão colegiado. Há um conselho diretivo. Então, como se trata de órgão colegiado, o ato normativo desse conselho diretivo é a resolução. Então, resolução da ANAC, da ANATEL, da ANEEL, ela expede resoluções que estabelecem normas técnicas e, ou seja, são resoluções que definem regras técnicas na prestação do serviço, no momento que esse sujeito particular decide prestar um serviço público, ele precisa respeitar as normas técnicas expedidas pela agência reguladora e são resoluções que se dirigem aos prestadores do serviço que ela regula, nunca ao usuário. Então, você chega no aeroporto e aí um sujeito que não sabe nada de nada diz assim, em obediência à resolução da ANAC, preencha o verso do seu cartão de embarque. Você preenche? Eu não. Por quê? Porque a gente não é obediente à resolução da ANAC. Quem é obediente à resolução da ANAC é o sujeito que presta o serviço de aviação civil. Então, a ANAC vai dizer que ele pode estabelecer, que ele tem que manter um espaço mínimo entre as cadeiras. Que já é mínimo aquela miséria, né? Não me cabe. É um horror. Mas, se não tivesse nada disso, eles iam colocar a cadeira até no teto. Porque quanto mais gente viajar, mais dinheiro ele ganha. Então, ele estabelece um espaço mínimo entre as cadeiras, que é pequeno. Para mim, já é uma miséria. Eu morro de medo de avião e agora nem me cabe mais. Então, eu já tenho medo. Se o avião subir, descer reto e tudo bonitinho, tudo bem. Mas se ele tremer um pouquinho, eu morro de medo. Uma vez, eu entrei no avião, aí me sentei, fechou a porta do avião. Uma senhora que estava do meu lado, sabe o quê? Estou com um pressentimento ruim. Foi. Eu nem converso em avião, porque conversa não acaba nunca. Você tem que ficar conversando o voo inteiro. Daqui para Curitiba, três horas de voo. Não tenho conversa três horas nem com a minha mãe. Então, normalmente eu fico calado. Mas nesse dia, eu não aguentei. A mulher disse, estou com um pressentimento ruim. Eu disse, minha senhora, ruim como? Ela disse, eu não sei. É ruim. Eu digo, sim, minha filha. Mas eu preciso saber quanto de ruim. É ruim para a senhora, é ruim para mim, é ruim para todos nós. É quanto? Quanto ruim de cair, ruim de turbulência. Eu tenho que ter uma noção de quanto ruim. Ela disse, eu não sei. Está ruim, eu quero sair, eu quero sair. Aí o homem disse, olha, minha senhora, já fechou a porta. Ela disse, eu quero sair. E eu disse, se ela sair, eu saio. Que eu não vou ficar nesse diabo, desse avião, do pressentimento. Não saímos não. Na verdade, ela saiu, eu saí, mas depois da confusão toda a gente voltou. Mas assim, foi um inferno. Mas o fato é que a normatização imposta à empresa acaba atingindo o particular. Então, quando se aumenta ou diminui o espaço entre as cadeiras, isso atinge você. Quando a resolução diz que pode ou não pode cobrar mala, isso atinge a você, mas não é direcionado para você. O ato normativo da agência reguladora, ele deve ser direcionado ao prestador do serviço que ele regula. só que aí eu queria falar um pouquinho sobre teoria da captura, violação a essas regras dos atos normativos, e eu não tenho mais tempo. Próximo bloco eu volto para a gente seguir aqui nas agências. Sai daí não. E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu disse a vocês, as agências reguladoras gozam de poder normativo. Então, elas pedem resoluções, normas gerais e abstratas, dentro dos limites da lei, que estabelecem normas técnicas e obrigam o prestador do serviço. Ela não se dirige ao usuário, embora possa impactar. Como eu disse a vocês, se a ANAC diz que a empresa de aviação civil pode cobrar mala, isso impacta, obviamente, na sua vida, quando você viajar. Então, atinge o particular, mas não se dirige a ele. Muitas vezes, o que a gente vem assistindo, no entanto, é que a agência reguladora, ela se preocupa muito mais com a empresa prestadora do serviço e com o mercado do que com o usuário. Depois de algum tempo na atividade, muitos dirigentes começam a se sentir mais, como é que eu posso dizer, sensíveis. as necessidades do dirigente de uma agência do que é o próprio usuário, o dirigente de uma empresa do que é o próprio usuário em geral. Então, muitas vezes, a gente vem hoje assistindo críticas a normas de agência reguladora que são editadas muito mais com o intuito de garantir o lucro da empresa, prestadora do serviço, do que garantir os direitos do usuário. isso é o que a gente chama de teoria da captura. A teoria da captura ocorre todas as vezes que a agência é capturada pelo mercado e começa a expedir resoluções que são materialmente incompatíveis com a função dela. É importante lembrar que a função da agência reguladora é resguardar os interesses do usuário do serviço. Essa é a função dela. É evitar que a empresa corra atrás do lucro quando estiver prestando serviço e abra mão do interesse público, abra mão totalmente dos interesses dos usuários. Então, a teoria da captura ocorre justamente nessas situações em que se vislumbra que a agência reguladora está expedindo resoluções não para atender aos interesses dos usuários, mas sim para atender aos interesses da empresa, do empresário, do lucro da prestadora de serviço. Então, a teoria da captura ocorre nessas hipóteses em que o ato de resolução, o ato normativo é materialmente ilegal. Ele não é ilegal formalmente, ele respeita os limites dele, mas ele estabelece normas que são contrárias àquilo que a agência busca. Na prática, é muito difícil desconstituir uma norma de agência com base nessa teoria, mas na teoria vale a pena, para fins de prova vale a pena tomar cuidado com a teoria da captura. Também, pessoal, além do poder normativo, as agências reguladoras, elas têm uma forma diferenciada de escolha dos seus dirigentes. Segue mais ou menos a linha do que a gente conversou em relação às universidades públicas. O que está se buscando aqui é proteger a independência dessa agência, para que ela tenha uma maior independência comparada com as entidades da administração direta, deve-se dar uma maior liberdade de atuação aos seus dirigentes. Então, assim como acontece com as universidades públicas, no caso das agências reguladoras, os dirigentes também não são cargos de livre nomeação e livre exoneração pelo Ministério Supervisor, não são cargos em comissão. Então, esses dirigentes devem ser selecionados respeitando-se alguns parâmetros estabelecidos na lei, parâmetros que demonstrem a condição técnica dele, a qualificação técnica. Gente, a lei é a 9986. A 9986 de 2000 foi alterada recentemente em 2019 pela lei 13.848 e a lei 13.848 alterou vários dispositivos no que diz respeito a essa nomeação de dirigente, exoneração deles e tudo mais. O fato é que a lei 9986 se dirige às agências reguladoras em geral no âmbito da União e é utilizada por simetria para agências reguladoras estaduais e municipais. Hoje, a lei 9986 traz várias regras a serem observadas, detalhezinhos, texto de lei, depois você lê, mas que demonstrem que o dirigente selecionado tem qualificação técnica para exercer essa atividade. Então, não é livre nomeação, o dirigente vai ser nomeado com base numa justificativa e demonstração de qualificação técnica desse sujeito para exercer a função de dirigente. Além disso, além de ter que comprovar essa qualificação técnica, o dirigente vai ser nomeado pelo presidente da república com a aprovação do Senado Federal. Claro, que analisando por simetria nos âmbitos estadual e municipal, se for uma agência reguladora estadual, o dirigente vai ser nomeado pelo governador com aprovação da Assembleia. A ideia é mais ou menos a mesma. Então, a princípio, o que a gente tem são dirigentes nomeados mediante a justificativa de qualificação técnica compatível com a atividade da agência pelo presidente da república com aprovação do Senado. Depois de nomeado, esse dirigente vai cumprir um mandato fixo. O mandato do dirigente é de cinco anos, cinco anos de mandato. Ou seja, durante esse prazo de mandato, ele não é exonerável ad nutum e também tem razão disso, ele deixa de ceder as pressões das entidades da administração direta. Então, ele não tem medo de ser exonerado da noite para o dia porque ele não é, ele não assumiu um cargo de livre exoneração, ele pode atuar nessa agência reguladora de acordo com as suas convicções. Ele sofre menos pressões políticas, inclusive porque são cinco anos não passíveis de recondução. Em regra, em regra, não pode haver recondução. Então, não adianta nem ficar bonzinho para ser reconduzido porque não é possível. Então, a princípio, esse mandato de cinco anos dá ele uma garantia de mandato. Dentro desse prazo e dentro do período de mandato, ele só pode ser exonerado ou mediante processo administrativo ou judicial que respeite a ampla defesa e o contraditório, ou mediante renúncia, ou se ele tiver cometido alguma infração prevista na lei passível de exoneração. Então, a lei prevê as hipóteses de infração que geram exoneração, que geram a perda do cargo. Ele perde o cargo por meio do cometimento de alguma dessas infrações ou por meio de renúncia ou por meio de processo administrativo ou judicial no qual se resguarde a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, a princípio, ele não pode ser exonerado livremente durante o exercício do mandato. Enquanto ele estiver no mandato, ele não pode ser exonerado livremente. Não é cargo de livre nomeação e livre exoneração, razão pela qual esses dirigentes acabam exercendo as suas atividades com uma maior liberdade, o que gera mais independência para essas agências em geral. Vamos lá. Daí, o que acontece? A agência reguladora, ela ainda tem uma regrinha interessante, que é o fato de que depois que esse dirigente sair do mandato, seja mediante processo, seja porque acabou o prazo, não importa. Depois que ele sai do mandato, ele cumpre um período de quarentena. Essa quarentena, ela deve durar seis meses, seis meses é o que diz a norma geral. Aí, nós entendemos que a lei específica de cada agência pode estabelecer um prazo maior. Então, a gente tem quarentena de um ano. Então, não havendo regulamentação, na lei específica que criou aquela agência, a gente parte para a lei geral, que é a 9986, e aí, seguindo as regras da lei geral, da 9986, a quarentena dura seis meses. O que é a quarentena? Depois que o dirigente sai do mandato. Esse ex-dirigente, ele fica impedido de atuar em agências, ele fica impedido de atuar em empresas reguladas pela agência durante o período de quarentena. Então, depois que ele sai da ANEEL, durante a quarentena, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa de energia elétrica. Depois que ele sai da ANATEL, durante a quarentena, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa de telefonia, e assim por diante. A ideia é que depois que esse sujeito sai da agência, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa regulada pela agência durante esse prazo de quarentena. Claro, que como ele tem uma qualificação técnica totalmente compatível com aquela atividade, se ele não puder exercer atividade nessas empresas, ele não vai ter o que fazer. Por isso, durante o período de quarentena, esse ex-dirigente continua recebendo a remuneração integral do cargo de dirigente. Então, ele mantém a remuneração integral, embora ele não seja mais dirigente, não exerce função nenhuma, porque eu preciso que ele se desincompatibilize. E ele vai desincompatibilizar porque durante seis meses eu consigo reorganizar a estrutura daquela agência para que ele não leve informações de caráter relevante para a empresa. Então, durante esse período, ele fica impedido e em razão do impedimento ele fica recebendo a remuneração integral do cargo de dirigente. Até 2019, a lei 9986 previu uma quarentena de quatro meses, isso foi alterado no ano passado. Beleza. Cuidado para não confundir agência reguladora com agência executiva. Aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado. O que acontece? As agências reguladoras, eu já conversei com vocês, são autarquias em regime especial, criadas para regulamentar e normatizar a prestação de serviços nas mãos de particulares. Então, sempre que você pensa numa agência reguladora, vai pensar numa entidade que é criada para regular e normatizar a prestação de serviços públicos nas mãos dos particulares. Beleza. A agência reguladora não presta serviço, ela atua somente na regulação mesmo, normatizando, estabelecendo regras, fiscalizando a atividade do prestador do serviço. A agência executiva, não. A agência executiva não é criada como autarquia em regime especial. Na verdade, ela é criada por lei originariamente como autarquia comum. Então, a lei cria essa entidade autárquica, uma autarquia comum criada por lei, só que essa autarquia não consegue cumprir metas de eficiência. A ideia inicial é essa, é uma autarquia comum criada por lei para exercer atividade típica de Estado. Então, ela presta serviço público, ela exerce poder de polícia, ela exerce atividade típica estatal, mas essa entidade não está eficiente. Ela não está conseguindo cumprir as metas de eficiência. Por isso, ela é chamada pelo ente da administração direta, chamada pelo Ministério Supervisor, e ela celebra com o Ministério Supervisor um contrato de gestão. Então, essa entidade, ela vai celebrar um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Por meio desse contrato de gestão firmado com o Ministério Supervisor, essa entidade, então, poderá ser qualificada como agência executiva. Então, primeiro, ela celebra esse contrato de gestão com o Ministério Supervisor, e aí, é possível que ela seja qualificada como agência executiva, por decreto mesmo, não precisa de lei. Então, um decreto do Presidente da República, do chefe do Poder Executivo, vai poder qualificar essa entidade como agência executiva. Essa qualificação é temporária, ela dura enquanto durar o contrato de gestão. Então, essa agência executiva não é criada por lei como autarquia em regime especial, não, ela é uma autarquia comum que foi qualificada como agência executiva por decreto. Então, ela ganha a qualificação provisória, ela está agência executiva, então, ela é uma agência executiva enquanto o contrato de gestão estiver vigente. em razão desse contrato de gestão e o contrato de gestão, anote isso aí que eu ia me passar, ele tem periodicidade mínima de um ano. A lei fala que esse contrato de gestão deve ser firmado com prazo mínimo, periodicidade mínima de um ano. Então, não pode ser um prazo inferior a um ano. Claro, porque ela vai ter que estabelecer metas, então, para que se cumpram as metas, para que ela consiga se recuperar, a periodicidade mínima no entendimento da lei é de um ano, pode estabelecer prazo maior. O fato é que essa qualificação como agência executiva confere a essa autarquia alguns privilégios. Então, ao se qualificar como agência executiva, essa autarquia passa a ter uma maior autonomia administrativa e também uma maior autonomia financeira. Então, a qualificação dela como agência executiva confere a ela mais autonomia administrativa, confere a ela a maior autonomia financeira, aumenta o valor do dinheiro transferido para essa entidade, ela também vai ter alguns benefícios em listação. Quando a gente for estudar listação, você vai ver que a agência executiva tem dispensa de listação em dobro. Então, a autarquia comum tem uma dispensa de listação, a agência executiva tem ela dobrada, é o dobro da dispensa de uma autarquia comum. Então, ela ganha uma dispensa de listação com valores maiores, claro que eu estou falando da dispensa em razão do valor. Então, ela ganha uma dispensa de listação com valores maiores, ela ganha mais autonomia administrativa, ela ganha mais autonomia orçamentária, financeira, mas todo contrato tem que ter partida e contrapartida. Então, embora ela receba alguns privilégios pela qualificação como agência executiva, em troca, essa entidade vai ter que cumprir um plano estratégico de reestruturação para que ela volte a ser eficiente. Então, eu vou dar a ela mais autonomia administrativa, mais autonomia financeira, privilégios na dispensa de licitação, mas em troca, essa entidade vai ter que cumprir metas definidas no contrato de gestão, esse contrato de gestão vai definir metas e vai criar um plano estratégico de reestruturação para que essa entidade volte a ser eficiente. É como se fosse um plano de recuperação para a autarquia. Eu concedo os benefícios, mas ao mesmo tempo eu exijo algumas metas. é a ideia de tentar recuperar a entidade autárquica que está ineficiente. Muitas críticas doutrinárias, muitas mesmo. Alguns doutrinadores defendem, por exemplo, que o que está sendo aqui feito é premiar uma autarquia ineficiente. Então, a autarquia que é eficiente não ganha nada, parabéns, eficiência é sua obrigação, e aquela que é ineficiente vai ser premiada por ser ineficiente. Então, vai ganhar benefício só para ser eficiente que gera uma obrigação dela. Outros ainda defendem que o contrato de gestão não é viável porque eu não posso aumentar por contrato aquilo que foi concedido por lei. Então, a autonomia administrativa, a definição financeira e orçamentária, tudo foi dado à autarquia por lei. O que foi dado por lei não pode ser ampliado por meio de um ajuste de um contrato de gestão. Então, existem muitas críticas, mas hoje os atos de gestão são firmados regularmente. Não é o que vão pegar para vocês na prova. Isso aqui que você acabou de ver tem base no artigo 37, parágrafo oitavo da Constituição Federal e no artigo 51 da lei 9.649. Então, o artigo 51 vai regulamentar o criticadíssimo artigo 37, parágrafo oitavo. O 37, parágrafo oitavo prevê esses ajustes entre órgãos e entidades públicas para que seja possível uma maior eficiência e tudo mais. Inclusive, dentro desse contexto, em 2019, em dezembro de 2019, foi editada uma lei, que a gente não vai trabalhar ela agora, mas é a lei 13.934, que criou o que a gente chama de contrato de desempenho. o contrato de desempenho é como se fosse um contrato de gestão, mas entre órgãos públicos. É porque esse contrato de gestão aqui é da administração direta para a administração indireta. Mas o artigo 37, parágrafo oitavo da Constituição, permite que seja feito acordo entre entidades da administração pública, mas também entre órgãos públicos. E aí, nesse ano de 2019, em dezembro de 2019, a lei 13.934 criou esse contrato de desempenho. Na verdade, ele fala muito pouco, ele manda o decreto regulamentar, mas ele cria a figura do contrato de desempenho justamente para permitir que também entre órgãos públicos sejam feitos ajustes para melhorar a eficiência da atividade. O que a prova faz hoje, eu vou tirar esse contrato de desempenho daqui, não interessa para a gente, então, o que interessa para a gente é o artigo 51 e o mais complicado nas provas é que eles tentam confundir vocês, agência reguladora com agência executiva. Não é difícil, não, mas eles vão tentar fazer isso, tá? Então, eles colocam assim, determinada entidade autárquica firmou um contrato de gestão foi qualificada como agência executiva. Letra A, em razão da qualificação, os dirigentes são nomeados pelo presidente da república e tem mandato fixo. Ou seja, essa é uma regra aplicável, agência reguladora. Eles colocam justamente para confundir vocês, tá? Então, cuidado para não deixar as agências te confundirem na hora da prova. A banca vai fazer o que for possível para te confundir, tá certo? Além das autarquias, também integram a estrutura da administração indireta às fundações públicas. Então, falamos das entidades autárquicas, inclusive as autarquias em regime especial, agências reguladoras, universidades públicas, agência executiva não é criada em regime especial, mas é qualificada. Então, é possível essa qualificação como agência executiva. Repito, cuidado para eles não confundirem as agências. E, entendidas as entidades autárquicas, as fundações públicas também integram administração indireta. Para começar, a fundação pública é, antes de mais nada, uma fundação. E isso é óbvio, né? Que a fundação pública é uma fundação. É bem óbvio, não tem muita discussão acerca disso. A questão é, a fundação pública é uma fundação. O que é uma fundação? Vamos para o direito privado. Você aprende que a fundação é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio. Então, diferente das associações que são formadas pelo conjunto de pessoas, né? As fundações, não. A fundação é criada no momento em que se destina o patrimônio à criação de uma entidade. Então, a fundação nada mais é do que uma pessoa jurídica formada por um patrimônio atrelado a um fim. Se atrela um patrimônio a um determinado fim e se cria a fundação. O Cazuza morreu em testamento determinou que parte do seu patrimônio da herança fosse destinada à criação de uma fundação para a proteção de crianças com AIDS, com câncer, enfim, Fundação Viva Cazuza. A Xuxa também morreu, não, mas ela também destacou parte do patrimônio para criar a fundação Xuxa Menaguel, também com finalidade social, porque as fundações são constituídas com essa finalidade social. Mas, obviamente, a fundação da Xuxa, a do Cazuza, são fundações privadas, porque elas são formadas pela destinação de um patrimônio privado. E aí, essas fundações privadas são reguladas pelo direito civil. O Código Civil define que elas serão fiscalizadas pelo Ministério Público e reguladas pelo Código Civil. Então, quando se fala de fundação privada, eu estou falando de uma fundação que é regulada pelo Código Civil e fiscalizada pelo Ministério Público estadual. não me interessa. É matéria de estudo do direito civil. Seu professor de civil, Cristiano, sei lá, Robertinho, não sei, vai trabalhar com vocês as fundações privadas. O que me interessa é a fundação pública. Se eu estou lhe dizendo que a fundação é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio, então, a fundação pública é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio público. público? Exatamente. Se destina um patrimônio público à criação de uma entidade, essa entidade será uma fundação pública. Então, por exemplo, a União destina um patrimônio público à criação de uma entidade para a defesa do índio, a Ecria Funai, também para a saúde, a Ecria Funasa, e assim sucessivamente. A ideia é de que essas fundações são fundações públicas, porque elas são constituídas pela destinação de um patrimônio público à criação dessa entidade. Então, é uma entidade criada pela destinação de um patrimônio público, nós vamos chamá-la de fundação pública. A fundação pública, agora você já não confunde mais com fundação privada, para a doutrina majoritária, porque tem doutrina para todo lado, tem quem defenda que a fundação pública, e aí o Celso Antônio Bandeira de Mello defende isso, será sempre constituída com personalidade jurídica de direito público. Tem quem defenda, como José dos Santos Carvalho Filho, que a fundação pública é constituída com personalidade jurídica de direito privado. É por isso que eu indiquei para vocês o meu manual de administrativo, um livro voltado para concurso, porque os livros doutrinários e acadêmicos, eles não têm nenhuma responsabilidade com a banca, é o entendimento dele. Então, isso é importante para quem está se preparando para concurso. Mas vamos lá, como eu disse para vocês, essa fundação pública para a doutrina majoritária, que a gente vai seguir, ela pode ser constituída ou com personalidade jurídica de direito público ou com personalidade jurídica de direito privado. Então, no momento em que ela for constituída, ela pode ser constituída com personalidade pública ou então, ela pode ser constituída com personalidade privada. A ideia é de que, ao constituir a entidade, já se define qual é a personalidade dela. Ela pode ser constituída com personalidade jurídica de direito público e também ela pode ser constituída com personalidade jurídica de direito privado. Vamos lá. Se essa fundação pública for constituída com personalidade jurídica de direito público, ela é a autarquia. isso. Então, as fundações públicas de direito público são entidades autárquicas. A gente chama, inclusive, de fundação autárquica ou de autarquia fundacional. Se essa fundação for constituída com personalidade jurídica de direito público, ela é uma autarquia fundacional. É uma autarquia constituída sob a forma de fundação. mas tudo, absolutamente tudo que a gente veio estudando acerca das autarquias vai se aplicar também para as fundações públicas de direito público. Então, por exemplo, essa fundação pública de direito público, ela é criada ou autorizada por lei? Criada. É. Se a prova trouxer o texto da Constituição lhe dizendo que a lei específica cria as autarquias e autoriza a criação das outras entidades, você marca, tá? Mas, se a prova quiser ir um pouquinho além, ela vai querer que você saiba que a fundação pública, quando for de direito público, tem natureza de autarquia. E como qualquer autarquia, a fundação pública de direito público deve ser criada por lei e não autorizada por lei. Então, essa fundação pública de direito público, ela deve ser constituída, ela deve ser criada por lei. Ela também pode firmar um contrato de gestão e se qualificar como agência executiva. Ou seja, é uma autarquia. É uma autarquia fundacional, é uma fundação autárquica. Agora, se essa fundação for constituída com personalidade jurídica de direito privado, aí, ela segue um regime misto. Um regime misto ou híbrido que a gente vai desenvolver até melhor quando a gente for tratar das empresas estatais, porque é muito parecido. O regime das empresas estatais também é assim, híbrido. É bem parecido. Mas só para você entender, as fundações privadas, não, é fundação pública de direito privado, que a gente chama de fundações governamentais. Essas são entidades que não gozam de prerrogativas inerentes ao Estado. Então, elas são regidas pelo direito privado porque elas não têm os privilégios da fazenda pública. Então, não tem privilégio processual, prazo em dobro, as empresas, os servidores são empregados, os contratos são privados. Então, a princípio, ela não goza das prerrogativas inerentes ao Estado, mas elas precisam respeitar os princípios da administração. Então, os empregados são privados, mas dependem de concurso. Os contratos privados também, mas dependem de licitação. Então, ela segue um regime misto, porque, apesar de não receber as prerrogativas estatais, já que tem uma personalidade privada, esse regime privado é derrogado pelos princípios da administração que impõem restrições a essas entidades. Bacana? Ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. Seja num caso, seja no outro, a fundação pública, ela tem a sua finalidade definida na lei específica dela, né? Ou que cria, ou que autoriza a criação, mas a Constituição diz que a lei complementar definirá as áreas de atuação dessas fundações públicas. Então, lá no finalzinho do artigo 37, inciso 19, se diz que para as fundações públicas, cada ente federativo, vai ter que editar uma lei complementar e essa lei complementar vai genericamente dizer para que áreas de atuação se pode criar fundação pública no âmbito daquele ente. Então, na verdade, a lei específica da entidade vai definir a finalidade dela, respeitando a lei complementar. A lei complementar é geral. Então, ela diz, olha, para esse Estado é possível criar fundações para a área de saúde, educação, assistência, aí fala. Aí, quando for criar a fundação, vai se definir qual é a finalidade dessa fundação dentro daquelas finalidades, daquelas áreas de atuação permitidas pela lei complementar. Então, a lei complementar é geral e diz para que áreas de atuação se pode criar a fundação pública. A finalidade, a área de atuação de cada fundação é definida em sua lei específica. ok? Beleza. Os próximos dois blocos é para a gente tratar das empresas estatais. Sai daí não. E aí, pessoal, vamos lá? Falar sobre as empresas estatais, né? Então, na aula do bloco passado, a gente falou aqui sobre agências executivas, também falei sobre fundações públicas e as duas últimas entidades integrantes da administração indireta são as chamadas empresas estatais. A expressão empresas estatais é uma expressão ampla, porque ela abarca as duas empresas do Estado, ou seja, ela abarca as empresas públicas e também as sociedades de economia mista. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista são as duas empresas integrantes da estrutura do Estado. E o regime delas é o mesmo. É idêntico. Seja empresa pública ou sociedade de economia mista, elas seguem o mesmo regime. São pessoas de direito privado e seguem um regime similar. Se tem o mesmo regime, se ambas são empresas constituídas estatais, para que eu tenho duas? a gente costuma apontar a legislação e a Constituição, a gente faz uma análise aí, e a gente costuma apontar três diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Inclusive, eu vou fazer com vocês a seguinte combinação. A gente vai anotar as três diferenças e aí, depois que a gente anotar as três diferenças, tudo mais que eu disser vale para as duas. Então, a gente começa apontando as três diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista e depois, tudo que eu disser vale para as duas. Primeira diferença, põe aí para mim, essa todo mundo sabe, muitos pensam que é a única, é o capital. Porque a empresa pública será constituída com capital 100% público. Enquanto que na sociedade de economia mista, o nome já diz, o capital é misto, desde que a maioria do capital pertença ao poder público. Então, enquanto na empresa pública o capital é 100% do Estado, não se admite investimento de particulares. Você não pode comprar ações da empresa de Correios, da Caixa Econômica Federal, porque são empresas públicas. As empresas públicas não admitem a participação societária de particulares. não é possível que um particular participe da estrutura societária de uma empresa pública. A sociedade de economia mista já admite esse tipo de participação, desde que o poder público mantenha a maioria do capital com direito a voto. Então, se o poder público detiver a maioria do capital votante, é possível que a sociedade de economia mista tenha participação societária de particulares. você pode comprar ações da Petrobras, do Banco do Brasil, porque são sociedades de economia mista. Então, o capital é misto, público e privado, e, desde que a maioria do capital pertença ao poder público, se admite a participação societária de particulares nessa sociedade de economia mista. Essa é a primeira diferença. A maioria do capital votante pertence ao Estado, ou seja, o Estado deve ter o controle acionário da sociedade de economia mista. A segunda diferença é a forma societária, porque a empresa pública pode ser constituída sob qualquer forma societária admitida em direito. A sociedade de economia mista será sempre SA. Então, essa é a minha segunda diferença. Enquanto a empresa pública admite qualquer forma societária, a sociedade de economia mista não. Essa vai ser sempre SA, sempre sociedade anônima. Então, a empresa pública pode ser SA, porque eu acabei de lhe dizer que ela admite qualquer forma societária admitida em direito. Então, qualquer forma societária abrange também a forma de sociedade anônima. Já a sociedade de economia mista não admite outra forma, é sempre SA, companhia. A terceira e última diferença só vale no âmbito federal, mas vale a pena a gente anotar. Diz respeito ao deslocamento de competência. E aí, quando eu falo do deslocamento de competência para a justiça federal, a regra está no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. é o seguinte, o artigo 109, inciso 1 estabelece que compete à justiça federal julgar as ações em que estejam no polo ativo ou passivo a União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. Repito, compete à justiça federal julgar as ações em que estejam no polo ativo ou passivo à União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. Ou seja, todas as entidades da administração direta e indireta da União deslocam a competência das ações para a justiça federal, menos a sociedade de economia mista. É isso. Ações contra empresas públicas federais tramitam na justiça federal em razão da pessoa. Então, uma ação contra a caixa econômica, contra a empresa de correios, vai ter que tramitar originariamente na justiça federal, porque a empresa pública federal desloca a competência das ações propostas contra ela para a justiça federal. Já a sociedade de economia mista, não. Então, ações contra o Banco do Brasil, contra a Petrobras, vão tramitar na justiça estadual. A sociedade de economia mista, ela não desloca para a justiça federal a competência das ações propostas contra ela. Então, você imagine que, obviamente, se a União tiver no feito, nessa ação contra a Petrobras, se a União tiver no feito, como assistente, como oporrente, aí a ação passa para a justiça federal, pela participação da União no feito. Mas, a princípio, não estando a União no processo, a ação vai tramitar perante a justiça estadual, porque a sociedade de economia mista, ainda sendo federal, ela não desloca a competência. Então, essas são as três diferenças, o capital, a forma societária e o deslocamento de competência para a justiça federal, quando se tratarem de empresas estatais da União. Daí, o que acontece? Imagine a seguinte situação, vamos ver só se você entendeu o que eu falei, sem caneta, vamos lá, a administração pública federal, a União, por meio de uma lei que autorizou a criação, a gente sabe que a lei autoriza a criação, então, por meio de uma lei autorizadora, criou a empresa estatal X. Então, a lei autorizou a criação e a lei que autorizou a criação criou a empresa estatal X. A empresa estatal X foi constituída assim, 60% do capital da União, 40% do capital de uma autarquia federal. Beleza. Daí, essa empresa, ela foi constituída sob a forma de sociedade anônima e um servidor dela propôs uma ação contra ela. Vamos lá. Minha primeira pergunta, a empresa estatal X é empresa pública ou sociedade de economia mista? Empresa pública. O capital é 100% público. Qualquer entidade da administração direta ou indireta pode compor o capital de uma empresa pública, até mesmo as entidades privadas da administração indireta. Então, ao invés de uma autarquia federal, podia ser 40% de uma empresa pública federal, por exemplo, ainda assim, a empresa estatal X seria uma empresa pública. Então, qualquer entidade da administração pública, inclusive as entidades privadas da administração indireta, podem compor o capital de uma empresa pública. Imagina que a regra é a seguinte, a lei 13.303 diz o seguinte, no caso da empresa pública, a maioria do capital deve pertencer às entidades da administração direta. Então, os entes federativos devem deter a maioria do capital. A ideia é que as entidades da administração direta devem ter a maioria do capital. Agora, a totalidade do capital, o restante, deve pertencer a entidades da administração direta ou indireta. Então, a maioria deve pertencer a um ente federativo, mas o restante do capital admite a participação de qualquer entidade da administração, seja da administração direta, seja da administração indireta, todos os entes da administração pública podem compor o capital de uma empresa pública, desde que a maioria desse capital pertença a um ente federativo. No caso da sociedade de economia mista, é diferente. no caso da sociedade de economia mista, a maioria do capital deve pertencer a qualquer entidade da administração direta ou indireta, e o restante pode pertencer inclusive a particulares. Então, no caso da sociedade de economia mista, a maioria do capital deve pertencer a entidades da administração pública direta ou indireta, e particulares podem participar da sociedade com o restante do capital, particulares mesmo, entidades privadas só, não, particulares, que não tenham vínculo com a administração. Beleza. Então, beleza, a gente já viu que a empresa estatal X é uma empresa pública, vamos botar ela aqui de preto, é uma empresa pública. Daí, ela foi constituída sob a forma de SA. Tem problema? Não. A gente viu que as empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma societária admitida em direito, isso abrange também a forma de SA. Então, ela pode ser sociedade anônima. Agora, essa ação proposta contra ela do trabalho, essa pegadinha, é porque a gente vai aprender daqui a cinco minutos que, ou menos, que os servidores das empresas estatais são empregados, são regidos pela CLT, tá? Ela tem servidores contratados sob o regime de emprego, eles não são servidores estatutários, e por isso, se eles são empregados, as ações propostas por ele, tramitam na Justiça do Trabalho, tá certo? Então, obviamente, fica, dá pegadinha uma lição, quando eu lhe disse que a empresa pública federal desloca as ações propostas contra ela para a Justiça Federal, leia-se as ações de natureza comum, porque se a matéria for de Justiça Especializada, Trabalhista, Eleitoral, obviamente, vai partir para a Justiça Especializada. Nesse caso, como o servidor, ele tem emprego, a relação é trabalhista, e quem julga essa ação é a Justiça do Trabalho. Beleza? Ótimo. Com isso, entendido? O que eu tinha combinado com vocês foi, depois que eu apontar, as três diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista, tudo mais que eu disser vale para as duas. Foi isso que a gente combinou aqui. Então, nós temos três diferenças, eu vou apontar as três diferenças, eu já apontei, só relembrando, o capital, a forma societária e o deslocamento de competência, e aí, anotadas essas três diferenças, tudo mais que eu disser vale para as duas, porque o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista é idêntico. Vamos lá? Esse regime jurídico é constituído no sentido de que as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Então, não me interessa se ela é empresa pública ou sociedade de economia mista, essas empresas estatais, elas serão constituídas sob o regime jurídico de direito privado. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. O que significa isso? O que significa dizer que a empresa estatal tem personalidade privada? Significa que ela não goza de nenhuma das prerrogativas inerentes ao Estado. Já imaginou? Se a União cria o Banco do Brasil, coloca ele no mercado e dá ele imunidade tributária, o que vai acontecer? Quebrar os outros bancos. Não é a intenção do Estado. Por isso, no momento que o Estado cria uma empresa estatal, ele cria ela sob o regime de direito privado. Ela não possui nenhuma das prerrogativas públicas inerentes ao Estado. então ela não tem imunidade tributária, ela não tem privilégios processuais, ela não goza das prerrogativas estatais, ela não possui nenhuma das prerrogativas inerentes ao Estado. A ideia é de que elas seguem um regime de direito privado. Então, as prerrogativas públicas não são estendidas às empresas estatais. A gente vai ver a sessão depois. Mas, a princípio, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas. Primeiro, no que tange as obrigações fiscais. Então, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange as obrigações fiscais. Exatamente. Não é possível que se estenda a ela nenhum privilégio fiscal que não seja extensível ao setor privado. Então, ela não pode gozar de nenhum privilégio fiscal que não seja extensível ao setor privado. Esse é o raciocínio. Em outras palavras, ela pode ter uma isenção tributária? Pode. Se ela exerce uma atividade que tem isenção, todas as empresas privadas que exerçam a mesma atividade vão ter, ela também vai ter. Porque ela não pode gozar de um privilégio fiscal por ser uma empresa estatal. A qualidade de empresa estatal não pode ensejar a ela nenhum benefício, nenhum privilégio fiscal. Então, ela não pode gozar de nenhum privilégio fiscal que não seja extensível ao setor privado. Esse é o primeiro ponto. Essas empresas estatais seguem o mesmo regime das empresas privadas no que diz respeito às obrigações fiscais tributárias. Também, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas, como eu já cheguei a adiantar, no que tange às obrigações trabalhistas. Ou seja, os seus servidores são empregados, são contratados sob o regime de emprego da CLT e todas as garantias da consolidação das leis do trabalho se aplicam aos empregados das empresas estatais. Então, FGTS, garantias trabalhistas, a ideia é de que os servidores dessa empresa estatal, eles são empregados, eles celebram o contrato de emprego e seguem um regime de emprego. Eles são empregados mesmo, eles têm um contrato de emprego firmado com a empresa estatal. Além das obrigações fiscais e das obrigações trabalhistas, os empregados, repito, são seletistas, regidos pela CLT, também, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que diz respeito às obrigações civis e comerciais. Então, os contratos firmados por essas empresas são contratos privados. Eu vou rapidamente falar um pouquinho sobre licitações e contratos das estatais. No tempo que eu tenho aqui, eu não vou conseguir aprofundar tanto, mas eu vou trabalhar as peculiaridades mais relevantes. Então, vocês vão ver que elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às obrigações civis e comerciais. É o mesmo regime aplicável às empresas privadas. Então, os contratos não têm cláusulas exorbitantes, não têm poder de alteração unilateral. Nada disso é admitido. Ela não tem como alterar unilateralmente o contrato, porque os contratos firmados por elas não são contratos administrativos. Eles são contratos privados. Eles são contratos celebrados com uma empresa que integra administração pública, mas eles são regidos pelo direito privado. sem as prerrogativas inerentes ao Estado como cláusulas exorbitantes. E também elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange às regras processuais. Então, aqui, não há prazo em dobro, não há remessa necessária, ela segue o mesmo regime das empresas privadas no que diz respeito às regras de natureza processual. Agora, você já entendeu que ela não goza de prerrogativas públicas. Ela segue o mesmo regime das empresas privadas no que tange as obrigações civis, comerciais, fiscais, trabalhistas, não há prerrogativas de Estado dada a essas empresas, mas elas fazem parte do Estado. Isso a gente não pode esquecer. E como elas fazem parte do Estado, elas se submetem aos princípios aplicáveis à administração que impõem restrições a essas empresas. Então, elas não gozam das prerrogativas públicas, mas elas se sujeitam a todas as limitações públicas que decorrem da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, aquelas restrições que decorrem dos princípios da administração, elas vão ter que seguir. Então, os servidores são seletistas, empregados, mas não podem acumular cargo nem emprego, tem que fazer concurso. os contratos são privados, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado, é por isso que a gente diz que o regime das empresas estatais é um regime híbrido ou misto. Tanto faz, híbrido ou misto, por quê? Porque as normas de direito privado, que são inerentes à personalidade delas, serão derrogadas pelos princípios aplicáveis à administração pública. Então, elas são pessoas de direito privado, mas essas regras de direito privado são derrogadas pelos princípios aplicáveis à administração que impõem restrições a essas empresas estatais. Beleza. E aí, essas empresas podem ser criadas para dois tipos de finalidades. A lei que autoriza a criação já define a finalidade e elas podem ser criadas ou para prestação de serviço público ou para a exploração de atividade econômica. Então, a ideia é que nós temos empresas estatais que são prestadoras de serviço público. A empresa de Correios, a Eletronorte, essas são criadas para prestar serviço público por descentralização do Estado. O Estado descentraliza essas entidades à prestação de serviços. Beleza. Então, algumas empresas estatais são criadas para isso, para prestar serviço público por descentralização. Aqui, a gente está falando em delegação, afinal, elas são pessoas de direito privado, mas elas podem ser criadas com o intuito de prestar serviço público. Outras não. Outras empresas estatais são criadas para explorar atividade econômica de interesse do Estado. Então, o Banco do Brasil, a Petrobras, atuam na exploração de atividade econômica de interesse da administração pública. Então, é importante que você entenda que, tanto num caso quanto no outro, a finalidade dessas empresas é sempre uma finalidade pública. Então, elas não podem ser criadas com finalidade lucrativa. pública. A ideia é de que essa empresa estatal só pode ser criada com finalidade pública. Ela sempre vai ser criada seguindo um regime de direito privado misto, mas é criada com finalidade pública. Ela não pode ser criada com finalidade de lucro. Eu não estou lhe dizendo que a empresa estatal não pode ter lucro. O Banco do Brasil, no ano passado, retrasado, sei lá, teve 14 bilhões de lucro declarado. Sem dúvida nenhuma, ela pode ser criada e pode ter lucro, mas ela tem que ser criada com finalidade pública. Nesse sentido, o artigo 173 da Constituição Federal deixa claro que as empresas estatais, ou seja, que o Estado só pode explorar atividade econômica por motivo de relevante interesse coletivo ou para a garantia da segurança nacional. Então, quando o Estado explora atividade econômica, ele cria uma empresa estatal com esse fim, ele vai ter que justificar a criação dessa empresa ou em situação de relevante interesse coletivo ou para garantia da segurança nacional. Então, por exemplo, a empresa, o Banco do Brasil, ele foi criado porque se entendeu que era relevante ao interesse coletivo se fazer uma regulamentação interna do mercado financeiro. Então, é para isso que ele foi criado. A Petrobras, petróleo nas mãos do país, segurança nacional. O lucro é consequência da atividade dessa empresa. Claro que o regime dela é híbrido e pode variar um pouquinho dependendo da atividade que ela exerça. Então, se essa empresa estatal é criada para prestar serviço público, o regime híbrido se aproxima mais do direito público porque nós temos regras de direito público que são aplicadas à prestação do serviço. Então, por se tratar de uma prestação de serviço público, já se aplicam regras de direito público. Por isso, o regime dela é mais próximo do direito público. Por sua vez, se a empresa estatal atua no mercado explorando atividade econômica, aí o regime dela é mais próximo do direito privado. a ideia é que se ela presta serviço público, o regime híbrido se aproxima mais das normas públicas e se ela explora atividade econômica, o regime é mais próximo do direito privado. Vou explicar. As empresas estatais que prestam serviço público, os bens delas são privados, obviamente, porque a gente vai aprender que só são bens públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, então aqui são bens privados, privados, se estiverem atrelados à prestação de um serviço público, gozam de garantias de empenhorabilidade, de imprescritibilidade, então, mesmo sendo bens privados, as garantias inerentes aos bens públicos se aplicam aos bens das empresas estatais que estejam atrelados à prestação de serviços públicos. Da mesma forma, se essa empresa estatal presta serviço público, ela tem responsabilidade civil objetiva por seus atos. Nos moldes do artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade objetiva se aplica às pessoas de direito público e também às pessoas de direito privado que prestam serviço público. Todos esses seguem a responsabilidade objetiva. Da mesma forma, os servidores dessas empresas, os empregados, a princípio, precisam respeitar o teto remuneratório do artigo 37, 11. Se essa empresa explora atividade econômica, os bens são penhoráveis, a responsabilidade civil é privada, não segue as regras do 37, parágrafo 6º, da responsabilidade civil pública, os empregados, mesmo se tratando de uma empresa estatal que explora atividade econômica, a princípio, os empregados precisam respeitar o teto remuneratório, que é o subsídio do ministro do STF, mas aqui tem uma exceção. O artigo 37, parágrafo 9º da Constituição, diz que se a empresa estatal que explora atividade econômica não recebe dinheiro público para custeio ou para pagamento de pessoal, não precisa respeitar o teto remuneratório dos servidores. Então, os empregados podem ganhar acima do teto do subsídio do ministro do STF se essa empresa estatal exploradora de atividade econômica não receber dinheiro público para custeio ou para pagamento de pessoal. Então, o regime varia de um lado para o outro. Quero que você saiba que esse regime híbrido é lindo, mas ele tem uma exceção. A exceção, eu acho bonito, mas tem uma exceção. A exceção é jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal diz que a empresa brasileira de correios e telégrafos tem regime de fazenda pública. Então, embora a empresa de correios seja uma empresa pública, ela goza de regime de fazenda pública. Então, a empresa de correios tem imunidade tributária, tem privilégios processuais, todo o regime aplicável à fazenda pública se aplica à empresa de correios e telégrafos, porque ela atua na prestação do serviço postal, que é considerado um serviço público exclusivo de Estado e indelegável. Então, o serviço postal é considerado um serviço público exclusivo e indelegável e, por isso, esse serviço postal não poderia ser entregue a uma entidade que tivesse características e regime privado. Em razão disso, a empresa de correios goza de regime de fazenda pública, ela possui todas as prerrogativas inerentes ao Estado. Ok? Vamos lá. Além disso, eu quero que você saiba que, no que diz respeito à regra de falência e recuperação judicial, nós temos um probleminha, porque a lei de falência, que é a lei 11.101, ela diz expressamente que as regras de falência e recuperação não se aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso está no artigo segundo, se eu não me engano, da lei de falência. As regras dessa lei não se aplicam às empresas públicas e nem às sociedades de economia mista. No entanto, ou seja, a princípio não poderia haver falência e recuperação judicial de empresa estatal. O problema é que o artigo 173 da Constituição ao tratar das empresas estatais que exploram a atividade econômica, diz que essas estatais que exploram a atividade econômica seguem o mesmo regime das empresas privadas no que diz respeito às obrigações comerciais. Então, se ela segue o mesmo regime das empresas privadas no que diz respeito às obrigações comerciais, isso vale também para o regime alimentar e de recuperação. Por isso, se vier o texto da Lei 11.101 na sua prova dizendo que não se aplica, você marca. Mas hoje a gente vem fazendo uma interpretação em conformidade com a Constituição, dizendo que, na verdade, o que diz a Lei 11.101 é que as regras de falências e recuperação não se aplicam para as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público. porque as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica nos termos da Constituição devem seguir o regime de falência, porque é o regime comercial e empresarial das empresas privadas. Então, necessariamente, vão seguir também as regras de falência e de recuperação das empresas privadas. Bacana? Ótimo. Com isso entendido, me dá um minutinho para a gente seguir ainda aqui nas estatais. Sai daí, não. E aí, vamos lá? Seguindo, então. Ó, além dos aspectos que a gente conversou e antes de entrar no estatuto daqui a pouco, aliás, entrei um pouco, né? Porque eu falei sobre a Constituição de Empresa Pública, tudo isso está na 13.303. Mas antes, eu queria que você anotasse que a Constituição Federal regulamenta que as empresas estatais podem constituir empresas subsidiárias. Então, as estatais podem constituir subsidiárias mediante autorização de lei. Então, tem que haver uma lei específica que autorize a criação da empresa subsidiária. Tá? Preste atenção que a subsidiária não integra a estrutura da administração pública, nem direta, nem indireta, mas a criação dessa subsidiária depende de autorização de lei específica. É uma empresa que vai auxiliar a empresa estatal na própria atividade fim da estatal, tá? Então, por exemplo, quando você pensar numa subsidiária, você vai lembrar a Petrobras, ela tem a Transpetro. A Transpetro é uma empresa subsidiária da Petrobras que auxilia no transporte do petróleo. O Banco do Brasil tem a Brasil Preve na atividade de previdência e assim por diante. A ideia é de que essa empresa subsidiária ela é criada para contratar com a empresa estatal e auxiliá-la no exercício da própria atividade fim da empresa estatal, tá? A Constituição diz que a criação de subsidiárias depende de lei específica autorizadora. Mas o STF vem dizendo uma coisa que vai cair na sua prova, tá? Tem caído e vai cair na sua também. O STF vem dizendo o seguinte, se a lei específica da empresa estatal já permitir que ela constitua subsidiária, não precisa editar uma lei específica para cada subsidiária que foi criada. Então, a lei específica que autorizar a criação da empresa estatal já pode permitir que essa empresa estatal crie subsidiárias. E aí, se a lei específica que autorizou a criação da empresa estatal já permitir que ela crie subsidiárias, está suprida a necessidade legislativa. Não vai ser necessária uma lei específica para cada subsidiária que for criada. Ok? Beleza. Ótimo. Com isso aqui entendido, eu quero partir para a lei 13.303. Primeiro, saiba que o surgimento dessa lei se deu em virtude do artigo 173 da Constituição Federal. O artigo 173 da Constituição diz expressamente que será publicado o estatuto das empresas estatais para regulamentar as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Esse é o primeiro erro da lei 13.303. É que, de acordo com o texto constitucional, esse estatuto das empresas estatais deveria se dirigir para as empresas estatais constituídas com a finalidade de exploração de atividade econômica. No entanto, em 2016, em julho de 2016, foi editada a lei 13.303 e ela diz que está sendo criado o estatuto das estatais e diz expressamente que esse estatuto vai se aplicar para as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica e também para as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público. Então, esse estatuto vai se aplicar tanto para as estatais prestadoras de serviço público quanto para as estatais exploradoras de atividade econômica. Todas vão seguir as regras da lei 13.303. Então, essa é uma das críticas apresentadas que, na verdade, a lei 13.303 não teria fundamento constitucional no que diz respeito às empresas estatais prestadoras de serviço público, porque o artigo 173 somente legitima a edição de um estatuto para tratar das estatais que exploram atividade econômica. Mas, enfim, não foi declarada a inconstitucionalidade a lei de 2016 e está vigente desde então, somente no que tange aos aspectos de licitações e contratos que essa lei teve um avacácio de 24 meses. Então, em relação ao novo procedimento licitatório das estatais, esse só começou a vigorar em julho de 2018, tá? Porque foram 24 meses para a vigência do novo procedimento licitatório e de contratação. Beleza? Daí, entre outras coisas, eu vou anotar aqui só pontos importantes, como eu lhe disse, em meia hora, em 20 minutos, eu não tenho como trabalhar a lei 13.303 toda, mas, separei alguns pontos importantes a serem trabalhados. Primeiro, dois decorebas de prova objetiva. Anota aí que a empresa estatal vai ter que constituir um conselho de administração e esse conselho de administração será composto por, no mínimo, sete e, no máximo, onze membros. Então, será constituído um conselho de administração com, no mínimo, sete membros e, no máximo, onze membros. Então, esse conselho de administração terá entre sete e onze membros, necessariamente. Também, a empresa estatal deverá ter uma diretoria. A diretoria terá, no mínimo, três diretores. Então, são três diretores, no mínimo, na empresa estatal. seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, seja ela exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviço público, ela vai seguir essas regras iniciais. No que tange as licitações, também não dá para a gente aprofundar muito, mesmo porque eu nem ensinei para vocês a parte de licitação geral ainda, porque aqui é um procedimento diferente, então, seria interessante a gente ter analisado o procedimento geral. Quando a gente for analisar o procedimento geral, você vai ter mais facilidade de entender os aspectos de licitação. Primeiro ponto importante é que a Lei 13.303, em seu artigo 32, inciso 4, se eu não me engano, ela fala que as licitações das empresas estatais seguirão preferencialmente a modalidade listatória do pregão. Então, é preferencialmente o pregão. e essa é a segunda crítica que a gente vai poder absorver, porque na prática, embora a lei diga que a modalidade listatória é preferencialmente o pregão, ela traz um outro procedimento que nada tem a ver com o procedimento do pregão. Ou seja, ela chama de pregão a modalidade listatória preferencial, preferencial, pode usar concorrência também, mas preferencialmente deverá ser o pregão. Mas depois que ela chama de pregão, ela diz assim, o procedimento listatório será esse, que não tem nada a ver com o pregão. Então, seria muito mais razoável que essa empresa criasse uma nova modalidade listatória, assim como fez o RDC, o regime diferenciado de contratações da lei 12.462, que criou o RDC, nova modalidade listatória com novo procedimento. A 13.303 deveria ter feito isso, mas ela não fez. Ela simplesmente diz que a modalidade será preferencialmente o pregão, mas ela define um novo procedimento que nada tem a ver com o procedimento tradicional do pregão ou com o procedimento da concorrência. É, um novo procedimento regulamentado por essa lei. Tá certo? Antes da gente partir para o procedimento, eu lembro que a lei trata das hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. e aqui a gente tem a lógica similar à da 8666. Como é a lógica similar à inexigibilidade, ocorre sempre que houver inviabilidade de competição. Então, sempre que a competição for inviável, a licitação será inexigível. A ideia é, se for inviável a competição, se não for possível competir, a licitação é inexigível e, por isso, o rol de inexigibilidade estabelecido na lei é um rol meramente exemplificativo. Então, a lei, ao tratar de inexigibilidade, traz um rol exemplificativo e diz, olha, é inexigível sempre que for inviável a competição. Então, se a competição é inviável, a licitação é inexigível, esse rol aqui traz exemplos de inexigibilidade. Exemplos de situações em que se entende que a competição é enviada. Na dispensa, a gente sabe que o rol é taxativo, ou seja, são situações em que é plenamente viável competir, a lei diz, olha, quer competir? Pode, tem problema nenhum, mas a lei dispensa. Então, ela diz, olha, é possível fazer competição, mas eu dispenso, não precisa, embora seja possível, não é necessário. Beleza. a dispensa e a inexigibilidade seguem a mesma linha aqui, eu quero que você tome cuidado só num detalhe, é a dispensa em razão do valor. É porque na 8666, a dispensa em razão do valor é, a priori, 10% do valor do convite, ou seja, 33 mil no caso de obras, 17 mil e 600 no caso de bens. A 8666 ainda diz que no caso de empresas estatais, a dispensa de licitação seria de até 20% do convite. Então, obras até 66 mil, bens e serviços até 33 mil, desculpa, 35 mil e 200, ou seja, 20% do convite. A gente não vai aplicar mais esses percentuais para as empresas estatais. A lei 13.303 traz valores fixos e diz o seguinte, no caso das empresas estatais, é dispensável a licitação para obras até 100 mil reais e para contratação de bens e serviços até 50 mil reais. Então, a lei 13.303 estabeleceu valores fixos para a dispensa de licitação em razão do valor. A ideia é de que as empresas estatais têm dispensa de licitação para a contratação de obras até 100 mil reais e para a contratação de bens e outros serviços até 50 mil reais. Não me interessa percentuais do convite, o valor aqui é fixo para a dispensa de licitação quanto ao valor das empresas estatais. Daí, a lei, eu até tenho isso aqui anotado, ela traz algumas peculiaridades interessantes. primeiro, ela traz a ideia de que o orçamento público nas licitações das estatais será sigiloso. Isso é uma novidade. Na 8666, o orçamento é calculado, depende da forma de cálculo, então no caso de bens e serviços, normalmente se faz uma pesquisa de mercado, e no caso de obras, o orçamento é calculado por meio de projetos, tem um projeto básico, projeto executivo, se calcula o orçamento. em todos os casos, a administração, ela sempre publica junto com o edital o orçamento dela, e ela estabelece o orçamento máximo. Esse orçamento é o valor máximo que a administração está disposta a pagar pelo bem, serviço ou obra. Então, esse orçamento que não é sigiloso na 8666 será o valor máximo que a administração pública estará disposta a pagar pelo bem, pelo serviço ou pela obra. Ela nunca define o valor mínimo, ela define somente o valor máximo. Só que aí, no caso das empresas estatais, a regra é a mesma, o valor máximo, só que vai ser sigiloso. Sigiloso não é secreto. Os órgãos de controle terão acesso, o orçamento existe, ele tem que ser feito e justificado, mas os licitantes não vão ter acesso a ele no momento que o edital é publicado. para evitar que o licitante pegue o orçamento da administração e tire um pouquinho. Ele vai ter que fazer o planilhamento dele, o orçamento dele, a pesquisa dele. Então, a administração não vai divulgar, juntamente com a divulgação do edital, o orçamento da licitação. O orçamento, no caso das empresas estatais, ele vai ser sigiloso, ele vai existir. Repito, o tribunal de contas, os órgãos de controle terão acesso à forma como se chegou a esse orçamento, mas os licitantes não tomarão conhecimento do valor do orçamento, do orçamento em si, no momento que lerem o edital. Além disso, a lei traz algumas regras importantes de sustentabilidade ambiental e de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, licitação sustentável traz várias regrinhas para essa sustentabilidade ambiental e também para os critérios de acessibilidade. Então, pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, também devem ser analisadas aí nesse procedimento licitatório. E a lei prevê os tipos de licitação. Quando a gente for tratar da 8666 de licitação em geral, você vai entender que tipo de licitação é uma coisa, modalidade é outra, modalidade é pregão, concorrência, os tipos não. Os tipos de licitação dizem respeito ao critério de julgamento que vai ser utilizado naquele processo. Então, é o critério de julgamento, é o critério de escolha do vencedor que define o tipo de licitação. Na 8666 são somente quatro. Menor preço, então a licitação pode ser do tipo menor preço, vence aquele que ofereceu o preço mais baixo, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Ponto. Então, na 8666 será a licitação ou menor preço, ou melhor técnica, ou técnica e preço ou maior lance. No caso das estatais, não. A gente tem oito tipos. Então, a licitação pode ser do tipo menor preço ou do tipo maior desconto, que acabem sejando o menor preço também, tá? Mas é maior desconto. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa de turismo para tirar as passagens dos servidores, dos empregados. Beleza. Essa empresa de turismo vai ter que oferecer um desconto sobre o valor da passagem praticado pela empresa de aviação civil. Então, o preço da passagem tá lá. Da Tana, Gol, Nazul, enfim, a empresa que tá licitando vai oferecer um desconto sobre o preço da passagem. Aquela que ofereceu o maior desconto vence a licitação, por exemplo. Também, a licitação pode ser do tipo técnica e preço, melhor combinação de técnica e preço. Pode ser do tipo melhor técnica, pode ser do tipo melhor conteúdo artístico. Então, combinação de técnica e preço é feito normalmente mediante média ponderada. Melhor técnica, a administração pública define o valor e vai utilizar o critério de técnica para selecionar o vencedor. também pode ser do tipo melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, que é o maior lance, né, quando a administração estiver alienando, vendendo bens. Maior retorno econômico para a administração. Então, ela pode avaliar que aquele contrato que ensejar o maior retorno econômico para a empresa estatal de volta vencerá a licitação. E, por fim, também no caso de alienação de bens, o poder público pode utilizar como critério a melhor destinação de bens alienados. Eu lembro sempre que o critério de julgamento tem que ser um critério de julgamento objetivo. Então, o que é melhor técnica, o que é melhor destinação de bens alienados, isso tem que estar definido no próprio edital. Não adianta realizar um procedimento listatório lindo e no final é utilizar o critério que eu quiser, porque senão eu quebro a impessoalidade, a isonomia, para garantir que a escolha não vai tomar por base a pessoa que o ato está atingindo, esses critérios devem ser critérios necessariamente objetivos. O edital vai estabelecer critérios objetivos para a prática, para a escolha do vencedor no procedimento listatório. Isso vale para qualquer licitação. também a lei traz os prazos de intervalo mínimo, isso aqui é decoreba, mas o que é o intervalo mínimo? No momento que o edital é publicado, a administração marca uma data para a realização do evento, para abrir os envelopes de proposta, documentação, então, ela não pode publicar o edital hoje e marcar para abrir os envelopes amanhã, senão ninguém tem tempo, a não ser quem ele já tivesse avisado antes. Então, para evitar que isso aconteça, a lei estabelece um prazo razoável, que é um prazo mínimo que a administração deve prever no edital entre a publicação do edital e a data marcada para a licitação. Ou seja, quando o edital for publicado, ele vai dizer a data em que será feito o início do procedimento listatório, com abertura de envelopes, e essa data tem que respeitar o prazo mínimo definido na lei. Só que esse prazo varia, de acordo com a licitação. No caso das empresas estatais, o intervalo mínimo poderá ser de cinco dias úteis quando a licitação for do tipo menor preço ou maior desconto. Isso para aquisição de bens. Então, se a administração estiver adquirindo bens, bens simples, for menor preço ou maior desconto, cinco dias úteis é suficiente de intervalo mínimo. Dez dias úteis se não for menor preço ou maior desconto, ou seja, nos outros critérios de escolha do vencedor. Para obras e serviços, eu preciso de um prazo um pouquinho maior. Então, deve-se respeitar um prazo mínimo de 15 dias úteis quando for menor preço ou maior desconto, e 30 dias úteis nas outras hipóteses, nos outros critérios. Também, a lei estabelece que quando se tratar de licitação do tipo melhor técnica, do tipo combinação de técnica e preço, contratação integrada ou semi-integrada, o intervalo mínimo será de 45 dias úteis. Essa ideia de contratação integrada ou semi-integrada eu vou lhe ensinar depois, quando a gente for tratar do RDC, terminar de falar de listação e aí entrar no RDC, eu lhe explico o que é isso. Agora não vai dar tempo da gente fazer, mas eu vou explicar a contratação integrada porque a lei 13.303 replicou do RDC e quando a gente for tratar de licitação a gente vai ter mais blocos, aí eu vou falar do RDC com mais calma para vocês, a gente vai entender contratação integrada também. Então vamos lá. Com isso entendido, o procedimento da licitação das estatais segue as regras da lei 13.303, ou seja, ele pode ser chamado de pregão, dê o nome que você quiser, mas o procedimento é esse. Na prática, na prática, por mais que você chame de pregão, ele não é um pregão. Não adianta você dizer que é preferencialmente um pregão se na verdade você já está definindo quais são, qual é o procedimento que vai ser utilizado e não é o procedimento do pregão, é o procedimento específico diferenciado da lei 13.303. Vamos lá. Primeiro, nós temos a preparação. A preparação é uma fase interna, ela existe em todos os procedimentos licitatórios. Não só na lei 13.303, mas também no procedimento da 8666, a administração pública que vai iniciar o procedimento licitatório, ela precisa elaborar um termo de referência fazendo alusão à justificativa da contratação. Vai contratar e gastar dinheiro por quê? Porque eu preciso por causa disso, daquilo, daquela atividade do órgão, então ela vai fazer uma justificativa, mostrar que tem dinheiro para executar o contrato, também vai elaborar a minuta do edital e do contrato para serem analisadas, porque a consultoria jurídica vai ter que aprovar toda essa fase interna, essa preparação, esses atos preparatórios para o início da licitação. Daí, a licitação se inicia mesmo com a fase externa, a fase externa tem início com a divulgação do edital, diário oficial e site da empresa estatal que está realizando o procedimento licitatório. Então, a divulgação é feita no diário e é feita também no sítio eletrônico oficial da empresa estatal, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, que está realizando, promovendo aquele procedimento licitatório. A gente já sabe que no momento que a divulgação é feita, o edital já vai dizer qual é a data de início da licitação para abertura dos envelopes, porque os interessados vão trazer dois envelopes, um contendo documentação para mostrar que ele está idôneo a contratar e o outro contendo proposta, contendo a proposta que ele tem a apresentar. Então, para começar, depois que é publicado o edital, depois de efetivada da divulgação, vai ser feita a apresentação de lances ou propostas. Na 13.303, mesmo que se trate de uma obra pública e se utilize a licitação na modalidade concorrência, por exemplo, o procedimento é esse. Primeiro serão abertas, analisadas as propostas para depois se verificar os critérios de habilitação. Então, a habilitação dos licitantes é feita dos licitantes? Não. Do licitante vencedor é feita depois da análise das propostas. Primeiro se analisa a proposta, declara quem apresentou a melhor proposta, escolhe ele e habilita ele. Ao invés de habilitar um monte de gente para classificar um, eu classifico e já habilito aquele que eu quero contratar. Então, vai ser feita a apresentação de lances ou propostas. A lei diz que pode ser utilizado um modelo de disputa fechado. O modelo de disputa fechado é aquele que as propostas são entregues lacradas com o valor, tudo bonitinho. A administração seleciona, escolheu o vencedor. Mas também pode haver um modelo de disputa aberto. Quando então, depois de selecionadas as propostas lacradas escritas, a administração pega as melhores e passa para uma fase de lances públicos e sucessivos. Então, essas empresas poderão melhorar a proposta apresentada para ver qual vencerá o procedimento listatório. Então, pode-se utilizar o modelo fechado ou o modelo de disputa aberto. No próprio edital, isso vai ter que estar definido. Se serão somente as propostas fechadas, quando abertas escolhe o vencedor, ou se depois de escolher os melhores, eles vão passar para uma fase de lances públicos e sucessivos. Daí, depois disso, passa-se para o julgamento da proposta. Primeiro foi feita a apresentação dos lances ou propostas, depois vai ser feito o julgamento com base no tipo de listação, ou seja, naquele critério previamente estabelecido no edital. Menor preço, maior desconto, combinação de técnica e preço, melhor técnica, conteúdo artístico, tudo que a gente viu. pessoal, se houver empate, a lei estabelece quais são os critérios sucessivos de desempate. E ela diz assim, sucessivos por quê? Porque esses critérios devem ser analisados nessa ordem, ou seja, não são critérios alternativos. A empresa estatal não escolhe o critério de desempate que ela quiser, ela tem que utilizar os critérios de desempate na ordem em que eles estão na lei. Então, só pode passar para o critério seguinte, se o anterior não for apto a desempatar a licitação. Primeiro critério de desempate é um critério sensacional que dificilmente vai dar errado, que é uma disputa final fechada. Ou seja, os licitantes empatados podem apresentar uma nova proposta fechada em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. Empatou, eu digo, olha gente, empatou, me tragam novas propostas, vá lá para casa e volte com propostas lacradas. Dificilmente vai empatar de novo. Seria uma coincidência até estranha, um novo empate idêntico, não é razoável. Então, trazendo novas propostas fechadas, haveria essa disputa final e em regra seria suficiente para desempatar a licitação. Mas, se por coincidência houvesse, o empate permanecesse, aí, a lei prevê que o segundo critério de desempate será a avaliação de desempenho contratual prévio do licitante com a empresa estatal. Claro, tem que haver um sistema objetivo de avaliação instituído e aí vai se utilizar essa avaliação do desempenho contratual prévio, se os contratos anteriores essa empresa foi boa. Daí, vem os critérios da 8666, esses a gente vai estudar depois, quando for tratar de licitação. eles vão ser usados depois desses dois primeiros, aí é bem produzido no Brasil, bem produzido por empresa brasileira, está lá no artigo terceiro, parágrafo segundo da 8666, depois você lê. Então, bens produzidos no Brasil, bens produzidos por empresa brasileira, bens produzidos por empresa que investe em tecnologia e pesquisa no Brasil e, por fim, bens produzidos por empresa que respeita a cota mínima de portadores de deficiência ou reabilitados da Previdência. Se nada resolver, sorteia. O sorteio é o último e eficientíssimo critério de desempate. Daí, vai se fazer a verificação da efetividade dos lances ou propostas, já que o orçamento era sigiloso, se a proposta estiver acima não é efetiva, por exemplo. E vai ser feita a negociação. A negociação será feita em dois casos. Se a proposta vencedora for desclassificada, porque os valores são acima do valor que deveria, aí vai negociar com os valores, com os licitantes que ofertaram as propostas subsequentes. Ou, se o preço do primeiro colocado permanecer acima do orçamento estimado pela empresa, também vai poder se fazer uma negociação com os remanescentes. Depois de selecionado o vencedor com negociação e tudo, aí passa-se a fase de habilitação. Aqui não existem muitos requisitos de habilitação, não. Na 8666 são vários, a gente vai ver depois. Aqui ele só tem que comprovar que ele tem habilitação jurídica, então existe CNPJ, bonitinho, qualificação técnica e capacidade econômico-financeira. Então ele tem dinheiro para executar o contrato, tem condições técnicas e existe de direito. Se for licitação para venda de bem, basta adiantar a quantia, basta fazer o recolhimento do valor que já está habilitado. Terminada a fase de habilitação, abre-se prazo para recurso, o prazo para recurso é de 5 dias úteis a contar da fase de habilitação, ele recorre de todas as fases anteriores, depois adjudica o objeto da contratação, declara o vencedor e a autoridade máxima da empresa estatal vai homologar ou revogar o procedimento licitatório ou ainda anular, se verificar qualquer vício de ilegalidade ainda pode anular, mas a princípio essa autoridade poderá homologar ou poderá revogar a licitação. Beleza? Terminado isso, celebra-se o contrato que como eu já lhe disse é um contrato privado. Beleza? A gente não vai conseguir entrar mais nos aspectos de contratos aqui. Fechamos o que eu precisava falar sobre a organização administrativa, trabalhamos de forma bem ampla, embora não esgotando absolutamente tudo, isso vai ser suficiente para você ser aprovado na sua prova. Bacana? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto